É galera, muito boa noite, muito boa noite aí a galera ligada aqui no som da Gão Esportiva na nossa página oficial, o canal Nações da Bola, mais uma rodada, né? Mais uma rodada de campeonato brasileiro, mais uma rodada de grandes jogos, mais uma rodada polêmica, meu pai do céu, até quando a gente vai entrar nessa rodada de arbitragem, de vai e tudo mais, mais, estamos iniciando mais um, nós acréscimos, muito boa noite a todos, como a gente já faz todo domingo, a gente já entra passando os resultados e depois o destaque de cada um, lembrando que a rodada começou no sábado, empate do Fluminense, emprego no Maracanã dois a dois contra o Ceará, no sábado dois para o Santos, um para a equipe do Coritiba, também no sábado um Atlético-ANES, um Atlético-Paranaense, também sábado à noite, zero São Paulo, zero para a equipe do Grêmio, jogo bem polêmico, no domingo cinco, cinco hoje, né? Cinco para a equipe do Flamengo, um para o Corinthians, Inter dois Vasco da Gama a zero e ainda há pouco, transmissão contando a história do jogo, Lucas Ferreira que hoje está aqui dando a honra da graça, dois Fortaleza a zero para a equipe do Palmeiras, amanhã Botafogo e Goiás e com transmissão da Gão Esportiva, Bahia e Atlético Mineiro. Vamos começar, dar o destaque e depois do destaque a gente já entra falando desse jogo aí, Fortaleza e Palmeiras, muito boa noite. Deixa eu ver se ele está dormindo. Está acordado? Muito boa noite, nosso ancião, muito boa noite. O destaque dessa rodada, o jogo destaque dessa rodada para você. Fortaleza a dois, Palmeiras a zero. Beleza. O jogo que eu vou fazer agora. Legal. Lucas, seu destaque da rodada, o jogo de destaque. Opa, eu vou com o Colunese, vou também escolher o Fortaleza, dois, Palmeiras a zero. Gostei muito do jogo do Fortaleza hoje, mandando muito bem. O Rogério Senna fazendo um trabalho excelente no Tricolor de Aço. Beleza. Grande, grande, Silvio Fernandes, meu amigo, nosso diretor. Qual o seu jogo de destaque desse final de semana? Fortaleza, porém, Fortaleza contra o São Paulo Futebol Clube. Não entendi. Muito boa noite, Vitor Hugo. Destaque desse final de semana, amigo. Boa noite a todos. Gama, Coloneze, Lucas, Silvio e todos que estão nos assistindo e ouvindo. O meu destaque era para Flamengo 5, Corinthians 1. Legal, show de bola. Bom, o meu destaque vai para Internacional 2, Vasco da Gama 0. Mas um grande destaque desse final de semana foi que o Tanque fez o gol e o Passos de Ferreira venceu. Esse foi o maior destaque. Nunca critiquei o Tanque, viu, Colô? Bom, vamos falar desse jogo que acabou agora, né? Acabou agora. Fortaleza e Palmeiras. A galera aqui, palmeirense, mandando mensagem. Está batendo um papo aqui no WhatsApp da Alegria. O que está acontecendo com o Palmeiras, Colô? Ou melhor, esse foi o Fortaleza de Rogério Senna, que vem aí surpreendendo. Hoje ocupa a sétima colocação, 24 pontos, um jogo a menos. Se vencer o jogo que tem a menos, entra no G4. Ele divide com o São Paulo, Colô. O Rogério Senna pode pensar no Fortaleza pensando alto. Hoje o Fortaleza fez um jogo, o primeiro tempo do Fortaleza, eu diria que chegou muito perto de uma perfeição que a gente imagina de futebol. O Fortaleza assumiu, o jogador, o time do Fortaleza assumiu muito bem o que o Rogério Senna vem plantando há muito tempo. O Fortaleza jogou sem cinco, sem quatro titulares. Quatro titulares importantes dentro do esquema do Fortaleza, que tem um elenco reduzido. E fez no primeiro tempo brilhante, brilhante, brilhante. Nos contra-ataques, com jogadas rápidas, jogada de penetração. Teve o meio de campo do Fortaleza com o Felipe, o Marlon e o Ronald. Dominou totalmente o meio de campo do Palmeiras. Teve quatro jogadores no meio de campo que não achavam a marcação. Tanto é que o Patrick de Paula, que tem sido um destaque do Palmeiras, foi sacado no intervalo. O técnico mudou, o Andrei teve que mudar, o Palmeiras no segundo tempo equilibrou as ações, mas não criou nenhum perigo para o goleiro do Fortaleza. O Fortaleza fez uma partida muito bem, um jogo muito bem jogado. Mesmo no segundo tempo, foi um bom jogo de futebol. O destaque é para o Rogério Senna, que está fazendo um trabalho brilhante. É gostoso de ver o Fortaleza jogar. Não é de hoje. E à medida que o tempo passa, isso vem se materializando mais ainda. Lucas, você que contou a história desse jogo, na narração brilhante de Lucas Ferreira. E aí, cara, o que te surpreendeu desse Fortaleza e Palmeiras? Palmeiras mais um jogo sem vencer, né, Lucas? Com certeza. Chegou a quatro jogos consecutivos sem vitória. Palmeiras, quatro jogos, quatro derrotas. Até a primeira agora, desde que o Luxemburgo saiu do comando do time, né, que o Interino assumiu. Palmeiras aí que, pelo visto, não está demonstrando uma reação, né? Como a gente esperava, com a troca de técnico aí, mostraria algum ímpeto a mais para tentar ganhar o jogo do Fortaleza. E o Fortaleza surpreendendo positivamente, que é um time que vem mantendo uma regularidade muito alta no Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil, né? Deu azar lá no jogo contra o São Paulo, que acabou 3x3. Mas é um time que tem chances, total chance de conseguir passar do São Paulo domingo pela Copa do Brasil. E hoje, mais uma vez, demonstrou que é um time a ser batido lá dentro do Castelão, jogando bem. Mais uma vez, um time que joga muito rápido no contra-ataque, jogando no erro do adversário, né? E os dois gols foram exatamente dessa maneira, os dois gols do Fortaleza, saindo de contra-ataques em fares de defesa da equipe do Palmeiras. Pois é. Vitor, quer comentar alguma coisa, acrescentar sobre esse Fortaleza e Palmeiras? Bom, eu vou falar dentro daquilo que eu ouvi durante a narração, a transmissão da Gama Esportiva e também alguma coisa que eu li. E é aquela coisa, o Fortaleza realmente faz uma campanha surpreendentemente boa, ou surpreendente para boa. Há muitos imaginavam que seria uma campanha para não cair, e agora está aí fazendo uma campanha para praticamente disputar o G6. Está mostrando futebol para isso, e o Rogério Senni fazendo um grande trabalho, como todo mundo aí comentou, ele que está se transformando em pouco tempo, um dos grandes treinadores do Brasil. É claro que vai ter que ainda ter mais uma experiência, mais força, mais vitórias, quem sabe já se torna de novo campeão cearense na quarta-feira. E domingo tem aí a possibilidade de, dentro do Morumbi, tirar o São Paulo da Copa do Brasil, fazendo com que o São Paulo caia mais uma vez naquele que é um dos seus maiores sonhos, ou o único título que o São Paulo não conquistou, a Copa do Brasil. E só para dizer que o Palmeiras, que perdeu hoje a quarta consecutiva, está atrás do Miguel Ângel Ramírez, e amanhã os diretores do Palmeiras, o Anderson Barros e o vice-presidente Paulo Buozzi, já estarão lá no Equador para conversar com o espanhol Ramírez, e já está muito acertado, porém nada assinado. Mas o Ramírez está aí a poucas horas do Verdão. É, pois é, Silvão. Surpreendeu a vitória do Fortaleza sobre o Palmeiras, ou já não surpreende mais esse Fortaleza de Rogério Senna? Boa noite a todos, meus queridos amigos, quem está nos ouvindo aqui pela Gama Esportiva, mais um domingo, mais um reencontro entre este time aqui e vocês que sempre estão atentos, né, às nossas transmissões, à nossa programação. Gama, é assim, sobre a palavra, a palavra surpresa, ela só se apresenta caso você não tenha acompanhado. Primeiro, a carreira vitoriosa desse ex-jogador de futebol que atua, no meu modo de entender, na melhor posição para você ver o jogo, ou, na nossa linguagem, ler. Ler o jogo que é o goleiro, que é aquele último homem que está ali e tem todo o campo à sua frente, podendo, podendo, além de analisar, né, como o seu time joga, também como o adversário ataca. Seriam qualidades suficientes para um bom técnico de futebol? No meu modo de entender, óbvio, não tudo, mas bastante. E Rogério Senne, aparentemente, ele sempre tentou dar a sua colaboração na equipe em que ele atuou, na constituição do time, numa ajuda técnica e tática a quem pular passou. Então, Gama, quando eu digo para você que eu queria falar de Fortaleza, sim, Fortaleza, ele é uma realidade hoje, graças ao técnico que possui. Mas também queria falar sobre técnicos de futebol brasileiros e técnicos de futebol estrangeiros que estão trabalhando aqui no Brasil, Gama. Legal. Bom, sobre o Fortaleza e Palmeiras, eu não vi o jogo todo, né? Eu vi praticamente só o segundo tempo e ouvi a belíssima narração do Lucas e os excelentes comentários do Colô, as reportagens do Gabrielzinho, enfim. Então, do João Armando, que, aliás, cadê o João Armando? Foi dormir o João Armando? O João Armando some de vez em quando, porque foi dormir o João Armando. Ele já estava cansado, eu estava cansado. Estava cansado, né? Então, a reportagem foi do João Armando. E o que eu pude observar é que tem um padrão tático impressionante essa equipe do Fortaleza, né? Como sai rápido para o jogo. É bem definido. Acho que dá para perceber isso, né, Colô? É uma equipe... Deixa eu ver se Colô está dormindo. Espera aí. Eu estou dormindo, não. Não estou dormindo, não. É uma equipe bem... Não vem começar a fazer onda contra mim, não. É uma equipe muito... Assim, você vê a aplicação tática impressionante. Ou seja, o Rogério Senanentes demonstrar ser bom com esquema tático, ele ganha o vestiário. Você vê que os jogadores se aplicam ali para atender aquilo que o treinador pede. Pelo menos foi dessa maneira que eu vi, né? E dessa maneira que eu achei que a vitória do Fortaleza é construída. Olha, eu falo uma coisa, hein? Vou falar uma coisa, hein? Vou falar uma coisa. São Paulo, não pensa que o jogo aqui é mole para passar para a Copa do Brasil? Porque não vai ser mole, não, viu, Colô? Não vai ser mole, não, hein? Não, não é mole, não. Eu digo uma coisa para você. Nós vimos o primeiro tempo do Fortaleza, o que eu estava falando. Ele vai para o contra-ataque. Não é um contra-ataque com bola. É um contra-ataque de jogada trabalhada. O jogador pega a bola, já sabe onde outro está. O David da esquerda já põe na bola para a direita, para o Romarinho, que entrou no segundo tempo, mas põe a bola para os jogadores de penetração. O Tinga está fazendo uma partida muito boa, se machucou. Não sei se a lesão dele é muito grave ou não. Está fazendo a partida brilhante. Então, o Fortaleza, e volto a dizer, tirou quatro jogadores do time. Quatro jogadores. Tem muito time grande. Aí, se tirar quatro jogadores, os caras nem andam em campo, me perdoa. Olha, o Fortaleza dá gosto de ver o Fortaleza jogar. Hoje, principalmente, que o Palmeiras também foi um time que deixou o Fortaleza jogar no meio de campo. Não tem grandes marcadores no meio. Olha, o Fortaleza, no primeiro tempo, foi muito bom. O segundo tempo, equilibrou um pouco mais, mas não passou perigo, porque o Fortaleza é um time que se defende muito bem. E o que você falou, ele tem padrão de jogo. Sai jogando, os laterais apoiam, vão para a saída de bola. Os laterais vão para a linha de meio de campo. Os backs abrem, o volante vem, o meio faz aquela passagem. É um time muito bem armado. Muito bem armado. Muito bem armado. É verdade. E, para finalizar esse jogo, Fortaleza e Palmeiras, vale lembrar que hoje é aniversário do Fortaleza, inclusive estreou uma belíssima camisa, em homenagem à seleção francesa, que tem as mesmas cores da bandeira, as mesmas cores do clube do Fortaleza, azul, branco e vermelho. Eles fizeram uma camisa muito bacana, muito bacana mesmo. Parabéns ao Fortaleza e todos os seus torcedores do Leão. O Fortaleza, que já está lá no nosso Instagram, deu o Leão, o Leão engole o verdão. Então, vitória da equipe do Fortaleza. Vitinho, vamos para o seu destaque, meu amigo. E aí, fala do seu destaque, por quê e mete bronca. Bom, meu destaque é o Flamengo, que fez hoje um jogo excepcional, ou pelo menos o suficiente para ganhar do Corinthians, por 5x1. Agora, eu vi alguns corinthianos fanáticos, né? E a gente percebe que hoje o corinthiano já está mais entendendo a situação real do time, que o elenco é fraco. O time está fazendo essa campanha no Campeonato Brasileiro, porque tem que melhorar muito, não é só técnico não, é dentro de campo também. E alguns corinthianos dizendo, pô, mas quando estava 3x0, nós tivemos chance pra caramba para fazer gol. Pô, amigo, estava 3x0. Jogar bola depois dos 3x0 contra o Flamengo, que é a melhor equipe do Brasil, o melhor elenco. Pô, começar a jogar bola com 3x0. Aí, eu digo o seguinte, vamos fazer um jogo hipotético. Se o Corinthians tivesse perdido, as chances que perdeu, até que o Hugo fez grandes defesas no primeiro tempo, quando estava 0x0, 1x0, e acabasse 5x1, nós podíamos falar, nossa, que placar enganoso. Que placar mentiroso. Mas o Corinthians começou a criar oportunidade só depois dos 3x0. Fez mais do que obrigação. Porque se não corre um pouco, se não vai pra cima, tomava de 5x0, 6x0, 7x0, entendeu? Fez um gol, sentiu que podia. Eu achei até que o gol do Gil foi legítimo. Eu vi na televisão, não consegui ver o tal impedimento aí da unha, do cabelo, do fio de cabelo, não consegui ver. Mas não dá. A diferença técnica é muito grande. É muito grande. Então, pô, se tá 3x0 e começa a jogar bola, então, me desculpe, ia começar a jogar antes. E se o Flamengo força um pouquinho mais, era 6x7, porque no primeiro tempo o Corinthians não jogou. Jogou 20 minutos e tem corintiano achando que dava. Para, para. Vamos ser realistas, pô. A diferença técnica é muito grande. O Flamengo hoje parecia o Flamengo um time gigante jogando contra um time juvenil. Porque deitou e rolou, fez o que quis, tocou a bola pra lá, tocou pra cá. Quantas vezes os jogadores do Corinthians ficaram na roda, correndo de um lado pro outro, sem tocar na bola. E outra coisa que eu achei interessante. O time do Flamengo se entende tanto, mas tanto, que uma hora no meio campo, o Diego deu um passe de bicicleta no peito do jogador, o Isla, sem olhar. Por quê? Porque ele sabe que o companheiro tá lá. O time é entrosado. Os caras tocam bola sem olhar. Tava sem a Rascaeta. Tá ainda sem Gabriel. Entendeu? Então, Deus me livre. Esse time aí tá crescendo na hora certa. E lá atrás eu apontei o Flamengo como favorito. E não me arrependo, porque ele tava mal. E hoje já chegou, tá ali nas cabeças de novo. É, agora, só que agora, né, Vitinho, o que acontece? Agora volta a Libertadores, né? Apesar que o jogo de quarta-feira é amistoso, né? Já tá garantido, é primeiro lugar. É um amistoso. Mas isso pode voltar a complicar. E um detalhe que eu queria colocar, aí vou passar novamente, a gente vai girar pra pessoal falar sobre esse detalhe, que o Fernando Maia mandou pra gente aqui, ele que é ouvinte lá da Penha Circular, no Rio de Janeiro, Flamenguista. Gama, você já percebeu que todo jogo o Flamengo tem tomado gol? Todo jogo o Flamengo toma gol. Todo jogo. Isso aí, a gente vale ressaltar. O nosso ouvinte mandando um grande abraço pra gente. está acompanhando a gente através do app da Rádio Gnet. E ele está colocando isso e já mandou a mensagem. Flamengo é bom, mas todo jogo toma gol. E queria a nossa opinião, o que está faltando pra essa defesa não tomar gol? E se a Libertadores pode influenciar nesse rendimento aí, nessa busca do título do brasileiro? Gama, só pra terminar, eu tinha anotado isso aqui pra falar. Depois que o Corinthians tomou 3x0, eu observei os quatro escanteios seguidos, as quatro bolas erguidas na área do Corinthians, em seguida foram vencidas pelo ataque aos jogadores do Corinthians. O primeiro gol do Gil anulado, o segundo gol do Gil que valeu, e outros lances que os jogadores do Corinthians ganharam de cabeça, certo? Em cima da defesa do Flamengo. E nessa parte, o jogo aéreo do Flamengo, o jogo aéreo defensivo do Flamengo, está muito falho, e faz tempo. Então, é um time que joga bem no chão, tem qualidade, mas muito bem observado pelo nosso ouvinte aí. É por aí, Colô? Oi, estou aqui. É por aí, Colô. A Tazaga, a Rubro Negra, ainda, ainda deixa a desejar, e isso pode ser um fator nessa briga aí pelo título? Olha, a defesa do Flamengo ainda deixa um pouco a desejar assim, sem dúvida nenhuma. Melhorou um pouco o Isla, que é um jogador de mais marcação pelo lado direito. O Felipe Luiz é um excelente jogador, é excelente atacante, entra para dentro, mas ele é falho na marcação. Nós fizemos Vasco e Flamengo, o Tenório entrou pelo lado direito, todas as jogadas são pelo lado do Felipe Luiz, sem dúvida nenhuma. E as cabeçadas, o Corinthians levou sempre vantagem nisso. Lógico que não vai... A diferença de um time para o outro se refletiu no placar, não tem dúvida nenhuma. Você olhava aqui na escalação e no banco de reserva para ver o que o Mancini podia fazer, põe a mão na cabeça. O elenco do Corinthians é um elenco fadado à Série B. A Série B, mas nós vamos falar disso aí. Se você pegar a tabela do décimo lugar, do décimo primeiro lugar até o décimo oitavo, a diferença é de quatro pontos. Quatro pontos, não passa disso. É de 16 para... O Palmeiras está com 22. O Palmeiras está com 22 pontos, muito próximo. É um negócio que é uma coisa de maluco. É uma coisa de maluco. Então tem muito time que vai cair, tem muito time... O grande problema é o padrão tático. O Corinthians concorda com o Vitor Hugo. Quando eu tinha até na transmissão, o Corinthians estava fazendo uma partida digna no primeiro tempo, pela diferença, é um abismo a diferença de padrão técnico entre o Flamengo e o Corinthians. O Flamengo não estava com o time inteiro. A gente sabe disso, não tem a dúvida nenhuma. O Corinthians fazia um esforço muito grande para chutar uma bola na área. Teve até uma bola no primeiro tempo do Camacho na entrada da área e tal. Mas os gols que o Corinthians toma é um gol assim de juvenil mesmo. Meu filho falou, pai, parece um time de profissional contra juvenil jogando. O esforço da tradição do Corinthians é um time que está colhendo tudo o que foi plantado. O elenco, de ver quantos jogadores foi contratado, o elenco extremamente mediano para baixo. Ah, tem bons jogadores? Tem bons jogadores. O nome, né? Mas esses jogadores têm que fazer... O omelete tem que ficar bom. Se você fizer um omelete errado... Então esse 5x1 refletiu exatamente o que o Corinthians está plantando e vai colher. Tem que abrir o olho. O Corinthians tem que trabalhar para não cair para a segunda divisão de novo. O campeonato do Corinthians é se manter no grupo de elite. Essa é a melhor coisa para o Corinthians aqui até o final do campeonato. Não tem a dúvida. Eu estou lendo justamente isso aqui, viu, Curlu? O Marco Freitas está falando o seguinte. Ele não fala cidade, ele está falando o seguinte. O Corinthians briga para não cair. Eu só tenho pena do Cássio. O que vocês acham? Estão tirando ele para Cristo? Ou seja, Silvão, fala um pouco aí sobre esse Corinthians agora. O Corinthians de Flamengo. O Corinthians tomou de 5. E aqui o nosso amigo ouvinte está falando que estão tirando o goleiro Cássio como Cristo. E o que a gente acha disso? Se ele é o culpado disso. Bom, a primeira pergunta é quem está tirando o goleiro Cássio como Cristo? Com certeza não será nenhum de nós aqui. Então, claro, claro que muita coisa... Gama, eu acabei de ressaltar aqui que quem enxerga melhor o jogo numa partida de futebol é o goleiro. Mas também, também, aquele que sofre mais com a irregularidade da sua equipe como um todo também é o goleiro. E eu quero dizer isso para falar sobre a defesa do Flamengo, que foi citada aqui como ponto fraco. Ou seja, se você for comparar o ataque, o meio de campo com a defesa do Flamengo, existe, sim, uma irregularidade e um déficit muito grande aí. E aí, eu vou falar do meio de campo. Esse meio de campo, e vou incluir laterais que sabem muito bem executar as jogadas ofensivas. E hoje, no jogo específico Flamengo e Corinthians, nós vivemos muito disso. uma execução ofensiva dessa excelente equipe do Flamengo, candidata ao título, mesmo com essa defesa irregular. Mas, se você conseguir, digamos, evitar essas principais jogadas ofensivas do Flamengo, e nós, Gama, eu e você, nós temos uma boa tática, uma boa solução empregada lá no futebol europeu, em específico, quando você joga contra uma equipe como o Barcelona, onde você não deixa esse Barcelona jogar, e você procura fazer o seu jogo fluir, e aí você revela as deficiências da defesa dessas grandes equipes que têm um meio de campo e lados totalmente voltados à parte ofensiva, claro, pela qualidade dos jogadores e por uma definição tática de seus treinadores. E aí eu incluo também o atual treinador do Flamengo, que tem uma origem estrangeira, e aplica isso ao futebol brasileiro, onde ele está no momento. Mas, Gama, nós temos outros treinadores, com outras características, e eu queria voltar ao assunto. O Corinthians sempre foi uma equipe brasileira, bem brasileira, que sempre jogou um futebol brasileiro, e era um futebol extremamente defensivo, defensivo, e que ganhava jogos exatamente pela qualidade de sua defesa, que favorecia o ataque. Mas, enfim, eu queria falar mais tarde sobre técnicos e táticas brasileiras, estrangeiras, técnicos estrangeiros no Brasil, técnicos brasileiros de destaque, Gama. Sim, claro. Lucas, Corinthians se perdeu, agora vai pegar o Vasco da Gama, briga ali da parte de baixo da tabela, sem dúvida, né, tomar cinco gols. Você, durante a transmissão, colocou que o Wagner Mancini, né, teve esse comentário também, que o Wagner Mancini já deu uma cara, já deu uma melhorada, mas como é que você dá uma melhorada e toma cinco? Como é que isso explica? Como é que ele explica isso, Lúcio? Então, aí a questão começa, é que o Corinthians foi um time que conseguiu agredir mais durante o jogo, apesar de ter perdido as oportunidades durante a partida. A questão é que o Flamengo, como a gente comentou aqui, é um time melhor tecnicamente, é um time que aproveitou as chances que teve. As poucas chances que o Flamengo teve, foram as chances para poder fazer o placar elástico. No geral, o Corinthians conseguiu jogar bem, só que aí, nas poucas vezes que o Flamengo chegava, só ver, ver aquele último gol do Diego. O Diego entrou como quis ali na grande área. Passou no meio de três marcadores do Corinthians, todo mundo ali deixou o Diego entrar como quis. Então, foram erros, erros de posicionamento, erros táticos aí que o Corinthians teve na defesa, que geraram esse placar aí, que não reflete tanto que foi o jogo. Claro, o Flamengo, o melhor time, merecia ganhar, merecia ganhar, mas talvez não de um resultado tão elástico se o Corinthians tivesse um posicionamento técnico, um posicionamento tático um pouco melhor do que o que apresentou no jogo. Mas a gente já vê o Corinthians com outra cara do que era com o Thiago Nunes ou com o Coelho, por exemplo. A gente viu o Corinthians mais agressivo, viu o Corinthians tentando chegar a mais. Algumas chances ali, como eu até comentei com o Vitor em off depois do jogo, quando o Corinthians fez o primeiro gol, em um momento eu pensei, e o Corinthians vai conseguir ali talvez um empate, ou pelo menos diminuir o resultado. Não conseguiu por quê? Porque o Flamengo em uma chance que teve já fez o quarto gol. Já quebrou ali toda a chance que o Corinthians tinha de tentar uma possível reação. Então é um time que vai evoluir, é um time que parece, que o Mancini mostra, que vai ter uma evolução. É um time que talvez aí, jogando nas próximas das com o Mancini, vai demonstrar uma evolução. A gente já falou que o Corinthians não vai brigar para não cair. Eu já penso de frente. Acho que o Corinthians talvez vai jogar por uma Sul-Americana. Vai jogar ali pelo meio da tabela. Talvez não chegue, dificilmente chega até a fase da Libertadores ali. Acho que o Corinthians não tem que pensar em Libertadores. Tem que pensar em se manter na Serie A, como o Vitor colocou. Mas tem que almejar um objetivo maior, que nesse momento para o Corinthians seria a Sul-Americana. A pergunta, Cassio, tem que ser titular ainda? Olha, eu jurava que, na minha opinião, achei que o Walter talvez tivesse entrado no jogo hoje. Achei que o Walter deveria ter sido o titular. Pelo que apresentou no jogo contra o Atlético, teve um lance ali emblemático contra o Kaiser, em algum momento do segundo tempo, que eu não me recordo agora o tempo, que o Kaiser saiu cara a cara com o Walter, e o Walter conseguiu uma defesa ali espetacular. O Walter é um goleiro regular, que quando ele entra para poder substituir o Cassio, ele entra e mostra o serviço. Ele mostra que ele está ali para poder substituir a altura do goleiro do Corinthians. O Cassio, claro, o Cassio não tem discussão. O Cassio é um grande goleiro, goleiro de grandes vitórias do time do Corinthians, mas vive uma má fase. E isso o Cassio precisa reconhecer. Ele tem que reconhecer que ele não está vivendo um bom momento, tem que dar o espaço para o Walter. O Walter está trabalhando, trabalha duro desde que ele chegou no Corinthians para esse momento. Nunca é uma palavra forte, mas o Walter sempre demonstrou o trabalho dele na hora que o Corinthians precisa, quando o Cassio não está bem. E eu acho que talvez, para a fase do Corinthians, acho que o Cassio deveria se reconhecer, falar, ó, hoje eu não estou num bom momento, vamos dar a chance para o Walter, o Walter está mais inteiro do que eu. Toda essa pressão toda de torcida, essas coisas assim, querendo ou não, acaba pesando no Cassio, que é um grande ídolo aí do Corinthians. Então, acho que para a sequência do campeonato, o Mancini, talvez aí junto com o Cassio, deveria chegar ali e conversar, falar, ô Cassio, você está bem para jogar? Você está se sentindo bem? Manter aquela conversa, é assim que você conquista o seu elenco. E é isso que o Mancini parece que está tentando puxar no Corinthians, parece que ele está querendo juntar o elenco, que hoje demonstrou, demonstrou que era um time um pouco mais organizado, só que teve falhas, teve falhas, como todo time tem, igual o Flamengo tem falhas na defesa, como a gente já comentou aqui durante o programa. Então, acredito que o Mancini vai conseguir, acho que o Mancini vai conseguir trazer o time para perto dele, vai conseguir juntar o grupo, para deixar o grupo mais forte, e brigar pela sua americana. Mas, voltando à pergunta, se o Cassio deveria se titular, acho que não, acho que pelo momento, ele deveria reconhecer que deve ser reserva, e o Walter deveria assumir a posição. Alguém quer falar alguma coisa sobre o Cassio? O pessoal tem perguntado aqui, está todo mundo perguntando, parece que o Cassio deu uma entrevista, eu não vi, mas parece que deu uma entrevista, falando que ele fez o pé agradando para sair, é isso, Colô? Ele deu uma entrevista aí, que pôs muitas coisas aí, deixando muitas coisas na entrelinha, que o ambiente não é dos melhores no Corinthians, não, não é dos melhores, não, e a gente sabe que é uma grande verdade. Só voltando um pouquinho para trás, sem ir muito longe no tempo, porque eu sei que eu vou ser otimizado aqui, eu não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma, o Corinthians, o Corinthians pôs para fora um dos maiores líderes do futebol brasileiro, Roberto Livellino, só fez isso a torcida do Corinthians, porque perdeu um campeonato para o Palmeiras, entendeu? O Cassio não vive um bom momento, é um grande goleiro, é um grande goleiro, não pode ser responsabilizado por tudo, como o Silvio falou, o goleiro é uma peça num time de futebol, agora não vamos culpar o Cassio dos desmandos que essa diretoria fez no Corinthians, você pega o elenco do Corinthians, eu volto a dizer, o Corinthians tem que brigar para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, o Lucas é muito otimista, até acho legal esse do otimismo, é da juventude, é um grande menino, então ele pensa mais, porque o Corinthians, pelo elenco do Corinthians, faz o que o Rogério Senna fez hoje, perde quatro jogadores para o jogo contra o Vasco, desculpa, meu, me perdoa, quando tem o Wagner lateral direito, as redes sociais aí, o Michel Vaz não pode, o Michel não pode, quem que é o reserva lateral, quem que fez esse elenco, até agora o Marlon, foi chamado às pressas do Cruzeiro para compor o elenco do Corinthians, estamos falando do Corinthians, que quer pleitear alguma coisa, num campeonato de 38 rodadas, traz o mosquito de volta, que estava no Paraná, isso é gestão, isso é culpa do Cassio, é culpa do Wagner, vai ficar na costa desses caras, porque o Wagner é um jogador de seleção, o Gio é um excelente jogador, o Cassio foi goleiro, defendeu bolas, o Corinthians só foi campeão mundial, graças a ele, ninguém esquece no primeiro minuto do Chelsea que ele pegou a bola, quantas defesas ele fez contra o Chelsea, ninguém esquece isso, contra o Vasco, se não o Corinthians não estava nem na final, tem momentos no futebol, pode ser o que o Lucas falou, tem que ser, o Meacu falou, não estou num momento psicológico, a gente sabe, a família do Wagner foi agredida, na rede social, o cara não tem, isso é envolvimento de tudo no futebol, e cadê a diretoria para falar? Joga só nas costas dos meninos, entendeu? O futebol é muito cíclico, então isso aí, me perdoe, então o que está acontecendo com o Cassio, mas vem cá, vamos refletir, vamos sentar todo mundo aqui, não vou ficar fora, não estou legal, vai, ganha o elenco, porque você não precisa de ontem, você precisa de 32 jogadores, de 18, de 20 jogadores, esse que é o futebol, a diretoria é culpada sim, estão preocupados com uma eleição que vem ali, estão preocupados de esconder conta, que fizeram muita coisa errada no passado, esse que é o problema, ninguém está preocupado com o time de futebol não, e essa diferença aí, é a diferença normal, o Flamengo não fez força nenhuma para ganhar o jogo, o Flamengo jogou até abaixo do que o Flamengo vinha jogando, no meio de intensidade ainda, o meio de campo do Flamengo não era um meio de campo pegador, ele poupou o jogador, ganhou com uma facilidade quilométrica, 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 só isso. O Flamengo foi. Eu assisti a entrevista do Cássio inteirinha, após o jogo, e ele chegou inclusive a chorar, mas aquele choro contido, ele não quis, ele se sentiu injustiçado, mas não usou esse termo, mas a gente ouvindo a entrevista dele percebe claramente, qualquer hora que for ouvir, que vocês ouvirem, vocês vão perceber, ele se esforçou para não chorar, e falou assim que, por que será que todo jogo, quando perde, o Cássio tem que ser o paredão, tem que ser o muro, tem que ser o tipo do aparato, né? É claro que também, ele se vitimizou, ele como ídolo, como jogador, sabe que futebol é assim mesmo, se você não está bem, o torcedor vai pegar no pé, e jogadores também, tão ou mais importantes que ele, passaram pelo que ele passou, pelo que ele passou, o Edilson, uma vez também foi chutado no Corinthians, os torcedores bateram nele, e outros casos que tantos que aconteceram no Corinthians, que tem uma torcida... Calito Teves, Calito Teves, Vitor Hugo, Calito Teves, o Teves também, o Teves não queria ficar no Corinthians, só para te reforçar. Isso, então, nem vou falar para mim, daquele que eu considero o maior ídolo, que é o Rivelino, como falou o Colonese, isso aí foi uma justiça grande, e o cara depois foi para o Fluminense, se deitou e roubou. Então, fez lá o que ele, né, podia ter feito aqui, e também não deixaram fazer, não deixaram que ele continuasse, para terminar a sua obra. E, e voltando ao Cássio, eu sinceramente, também acho que o Walter, deveria jogar, até para dar um descanso, para o Cássio, mas o Cássio comentou com o repórter, que o, o Mancini conversou com ele, falou com ele, o Mancini acabou dando moral, para ele jogar, e ele, logicamente, deve ter dito, para o Mancini que estava bem, que estava apto, tanto que jogou. Mas o momento, seria de pausa, de descanso, que já aconteceu isso, um tempo atrás, que o Walter jogou, aí o Cássio voltou, e voltou bem. O momento do Cássio, não é o melhor. Eu não acho que ele esteja, é, derrubando o Corinthians, arrebentando com o Corinthians, ou entregando, né, tanto gol assim. Ele está sofrendo gols, que normalmente ele não toma, no entanto, esses gols que ele não toma, é muito pouco, por tudo aquilo, por aqueles gols que ele não tomou, e que levaram o Corinthians, à conquista do título mundial. Então, ele quer falar isso, ele quer jogar para fora, mas é lógico que ele vai deixar para a lembrança das pessoas. Então, lembrando o que o Colégio falou aí, muito certo, o Flamengo, não jogou tudo que sabe hoje não, enfiou cinco, e outra, o Flamengo jogou terça, quinta e domingo. É um time cansado, e ao contrário do que o Gama falou antes, não acho que o Flamengo vai sentir a maratona, não, por causa do eleito forte que tem. O Flamengo, tendo todos os jogadores à disposição, ele pode trocar à vontade, porque fora, como eu disse há pouco, estão a Rascaeta, o Gabigol deve voltar, ele colocou hoje alguns jogadores alternativos, o Rodrigo Caio não jogou. Então, o Flamengo, nesse sentido, não pode reclamar de maratona, porque ele montou um time para dois, três campeonatos. É. Bom, beleza, show de bola, vamos dar a sequência. Silvão, o seu destaque, o seu destaque, São Paulo e Grêmio, pelo que eu entendi, fala um pouco, ou entendi errado, então, fala um pouco do seu destaque aí, porque São Paulo e Grêmio também, o pessoal está reclamando, está falando do caso do Grêmio, que está entrando aí na justiça, está querendo adiar jogo, enfim. Ok, ok, eu posso chegar nesse São Paulo e Grêmio, porque eu queria ressaltar o jogo realizado anteriormente, na mesma semana, entre esse São Paulo, do técnico brasileiro, brasileiro, Diniz, e esse Fortaleza, do ex-jogador do São Paulo Futebol Clube, Rogério Sene, atualmente técnico do Fortaleza, e esse Fortaleza, que realmente, se ele está surpreendendo, não é por causa do elenco que possui, ele está surpreendendo pelo técnico que ele possui, e que faz com que jogadores, vamos dizer assim, medianos, com salários bem diferentes dos salários do São Paulo Futebol Clube, e do Flamengo, obviamente, consigam, dentro de campo, superar tudo isso, e vamos lá, enfrentar de igual para igual qualquer equipe. e nesse aspecto, Gama, então, obviamente, eu estou falando do aspecto treinadores brasileiros, e no dia de hoje, no dia de hoje, eu acho que dos treinadores brasileiros que nós temos, se nós tivermos, ou essa pergunta for feita, quem você destaca como treinador brasileiro, e não qual time treina? Quais seriam os brasileiros de destaque atualmente? Claro, eu citaria o Diniz, pelo seu sistema de jogo, contestado, contestado, inclusive, pela torcida do São Paulo Futebol Clube, no entanto, é um São Paulo Futebol Clube, que não tem a menor capacidade, de estar na Libertadores, tanto que está fora, e nós vimos que, num primeiro jogo, contra esse Fortaleza, também não teve capacidade para ganhar de uma equipe com dois jogadores a menos, com muitos lances polêmicos, e aí sim, Gamar, então nós podemos chegar no São Paulo e Grêmio para falar de muitos lances polêmicos, e aí, isso nos obriga a falar daquilo que eu odeio, que é arbitragem e é VAR. Nós nos concentramos sempre em falar o Cássio é responsável, aquela defesa, aquele jogador, mas raramente, raramente, a gente lembra de falar que aquele cartão amarelo, aquele cartão vermelho, aquele lance que o árbitro vai lá conversar, mas ao mesmo tempo, ele também pode estar irritando algum jogador, eu não sei o que o árbitro fala, o que eu sei é aquilo que ele escreve na súmula, que é a única coisa que vale, autoridade máxima dentro de campo, e isso aí nos faz, nos faz a ser obrigado a imaginar, Gamar, porque não temos informação, então assim, é um conceito e uma opinião nossa. O VAR também tem seres humanos por trás dele, independentemente de tecnologia, e esses seres humanos, sim, podem ser tendenciosos, podem, podem ser tendenciosos, isso é uma coisa do ser humano que não tem nada a ver com equipamento ou com a precisão do equipamento, Gamar. Então assim, o São Paulo e Grêmio é um jogo que mostrou uma incapacidade, mais uma vez, técnica dessa equipe, com o Daniel Alves atuando numa posição, a dele, a dele, a lateral direita, depois ele foi inserido de novo no meio de campo, trazendo problemas, tanto no meio de campo, quanto no lugar que ele saiu, e aí sim, por talvez o São Paulo Futebol Clube não ter peça de reposição ali, claro, que contratou o Daniel Alves para ser lateral direito, e trouxe um espanhol também em fim de carreira para atuar daquele lado e não dão certo. Ainda bem que tem um jogador mais jovem que estava atuando como titular e não pôde jogar nesse jogo por ter cartões amarelos, e vimos muita falta. Agora, Gama, se houve e há, então, polêmica sobre a questão arbitragem no jogo São Paulo e Grêmio, eu não tenho a menor dúvida disso, Gama. Pois é, Vitinho quer colocar um pouco sobre a situação, o pessoal mandando muitas mensagens, falando, né, pô, não vamos falar o que aconteceu, vai ser adiado, não vai ser, o que a gente acha, enfim. São Paulo e Grêmio? É. Eu acho que isso aí, mas o presidente está ligando para a torcida, isso aí, nesse momento do campeonato, com pandemia, com falta de datas, houve um prejuízo? Houve, para o Grêmio? Houve, mas essa coisa aí de falar que vai tentar adiar, não houve erro de direito, cara, entendeu? Eu não sou advogado, não entendo nada, mas não houve erro de direito, foi um erro comum, um erro que acontece, é claro que o Grêmio vai se apegar ao fato do São Paulo ter ido na CBF e ter pressionado para que o árbitro do VAR fosse trocado e conseguiu, e o árbitro do VAR do jogo contra o Fortaleza foi o que apitou o jogo para o São Paulo, entendeu? Então, tudo isso contribuiu para que houvesse todo aquele clima dentro de campo e mais uma arbitragem desastrosa. Agora, onde, como, por que um erro, sabe, de pênalti vai mudar um jogo? Eu nunca vi, sinceramente, eu acho que ele está jogando para a torcida, tem o seu direito, mas ele não é, não tem uma força do Vicente Matheus, do Eurico Miranda, esse sim, esse sim, mudaram datas de jogos, foram, deixaram o adversário esperando dentro de campo e acho que hoje em dia até o profissionalismo não cabe mais isso, porque existe muito mais rigidez nas leis e as equipes podem pagar muito caro por isso, caso façam uma coisa dessa, não entrar em campo, entendeu? Sinceramente, não acredito que vai acontecer nada não e acredito também que o Grêmio foi prejudicado pelo menos em um dos lances que ele, Grêmio, está pregoando, ele que ele, Grêmio, está pedindo, mas não é para tanto, para anular jogo, se for para anular jogo, eu vou entender assim, para anular jogo, vai ter outro jogo e outro jogo vai ser no Morumbi, simples assim, entendeu? Qual que é a vantagem do Grêmio aí? É o outro jogo, ele não perdeu o jogo, entendeu? Ele empatou, poderia ter ganho, mas vai ser simplesmente o outro jogo, se o Grêmio entrasse para preitear de alguma forma, não sei como, ganhar os três pontos, aí sim, poderia brigar, poderia esprender, mas outro jogo, eu acho que o Grêmio não ganha nada com isso, pelo menos na minha opinião. Beleza, e um jogo chato, colou? Oi? É um jogo chato, igual ao jogo de ontem, está igual ao jogo de ontem. Estou vendo, estou vendo aí, estou vendo que está bom. É igual ao jogo de ontem, que a gente tinha uma grande expectativa e o jogo... Pra dedéu de passagem, né, Colô? Jogo muito chato com o sábado à noite, mas eu fui agraciado hoje de fazer Fortaleza e Palmeiras, foi um jogo totalmente que não deu nem para dormir, né, Lucas? Não deu para dormir, não deu para fazer nada. É, com certeza, Colô, com certeza, ficou ligado o tempo todo. Eu digo uma coisa para vocês, erros de arbitragem acontecem sempre. O Grêmio, lógico que foi prejudicado, teve lances, pô, podia ter expulsado o Daniel Alves, podia ter expulsado, podia ter dado o pênalti, podia ver o pênalti, e como o Silvio falou, agora nós temos um problema, o VAR são feitos por pessoas, né, as pessoas que mexem lá. Tem o cara, o técnico que mexe nas linhas, mostra a parte técnica, mas tem um árbitro que está julgando isso. Se a gente já... Vou ser repetitivo, nós já falamos três programas atrás. Se a gente já tinha um problema anteriormente que a arbitragem no Brasil é de regular para baixo, nós ficamos com dois problemas agora, um no campo ou outro no VAR. Primeiro. Segundo, primeira coisa, a CBF foi extremamente inconsequente de indicar o mesmo juiz que fez a lambança em Fortaleza para ser do VAR no Morumbi, desculpa. É criar polêmica, o dia não precisa. Me perdoa, já começa por aí. Aí o São Paulo no seu direito, brigou pelos seus direitos, tirou o cara. Isso não quer dizer que o outro não errou. Hoje, nós fizemos Corinthians e Flamengo. Nós fizemos Corinthians e Flamengo. se você ver a entrada que o Bex entrou, o Renan, o quarto zagueiro Renan, do Flamengo, deu no jogador do Corinthians, o Voade, que é acima do bem e do mal, nem foi ver. Era para ser expulso como o Diego era para ser expulso contra o Vasco, lá em São Januário, e não foi expulso. Esse mesmo jogador fez o terceiro gol de falta. e, consequentemente, ele fez o terceiro gol e também o gol do Gil foi legítimo, que a televisão não mostrou até agora. Não vi nenhuma linha. Era 2x1. Eu não digo nada, mas não saiu o gol do que o menino foi expulso, do seu voade. Então, esse VAR, em vez de ajudar, eu vou ter um lance, até no longo primeiro do Flamengo, que a bola saiu um metro, o bandeirinha do lado, a bola saiu um metro, o bandeirinha que tem que fazer isso aí não viu. O VAR canulou, então o VAR tem que ajudar, não prejudicar. Ele tem prejudicado mais do que ajudado. A verdade é essa. Ele tem prejudicado muito mais do que ajudado. Porque aí vem aquela pontuação de derrogação. É interesse? É a camisa? Dá margem para muita dúvida. Eu tenho dúvida como todos nós aqui temos. Tenho certeza que nós temos dúvida disso aí. Eu acho que é um excelente instrumento. Bem trabalhado. Vai dar margem para todos, muita dúvida. Me desculpe. Não tem como, não tem como. a da linha lateral ali não tem como. Foi do lado do cara. Não, mas o cara deu gol. O cara deu gol. Deu gol. E o gol foi legítimo que a bola foi para o fundo. Aí depois vai ver a linha, mas tudo bem. Aí juntou. Entendeu? É o negócio. Olha, a visca é do bandeira. Bandeira, é isso que eu estou dizendo. do bandeira, do bandeira. É isso. Assim, eu tenho uma visão seguinte, esses caras agora, eles não se preparam mais. eles jogam tudo nas costas do VAR. Ah, eu vou para lá, eu vou fazer qualquer coisa, e a partir do VAR. Então, até você, com o seu andadorzinho ali, normal, normal, da lateral do campo, vai ali, me, 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 o VAR resolve. Eu só queria saber se o salário deles, se a diária deles, recebe igual o VAR. Só queria saber se resolve. Com todo o respeito, vai, durante a transmissão, cara, vou ser rápido, você falou que o jogador devia ser expulso, o Renan, o Renan, eu não consegui achar esse Renan, é Natan. Natan, 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 é isso? Natan, Natan, pode ser aqui. Relébam, o vizinho, já está tarde, relébam. Não, 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 nem no intuito de corrigir nada disso, porque o Renan, Renan, porque o Renan que é, né? na escalação, o Natan Zagueiro, não é isso? Natan, que fez o gol, terceiro que fez o gol de cabeça. Ele deu uma entrada no meio do cara. Eu não vi a jogada. Nossa, uma entrada feia, 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 feia. Eu não vi essa jogada. Tanto é que o Wadden estava de costas para a jogada, porque foi uma jogada muito rápida, o Wadden se assustou e deu um amarelo, e chamaram ele e deu um amarelo. Se ele fosse ver, ele entrou na altura do estômago que é uma entrada para o pé, pode ver. Isso não invalida o 5x1 do Flamengo, não, não invalida nada. Nada, nada, nada. Então, nós estamos contestando aqui o VAR, porque depois vamos dizer, não, está falando, não, nada disso, nada disso, nada disso. Mas só que esse lance, o garoto já estava, ia ser um a menos, o treinador tinha que mudar o esquema do jogo, poderia ajudar o fraco time do Corinthians a perder de menos, não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas nós estamos questionando o VAR, o assunto era o Grêmio, o VAR tem muitos eles, esse fim de semana, o VAR foi uma vergonha, uma vergonha. Uma vergonha. Mas assim, eu volto a falar, o problema é que o VAR, que é uma tecnologia que chegou para ajudar, para combater as injustiças que aconteciam no futebol, ele é operado por pessoas que não estão nem aí por essas injustiças. injustiças. E o pior, aí o que aconteceu? As pessoas agora se preparam menos. Tu vê cada erro que é inadmissível, que não tinha, quando não existia o VAR. Por quê? Porque se preparavam mais, que seriam cobradas depois, iam para julgamento, tinha toda aquela coisa, não vai apitar mais, vai para a geladeira, hoje não. Hoje o Bandeirinha, do lado, do lado ali, do lado, da bola do lado dele, ele não vê que a bola saiu, quer dizer, até daqui, até do estúdio, até da câmera, até se tivesse torcido, até o torcedor ia ver que a bola saiu, mas ele até o colô ia ver que a bola saiu. Até eu vi, até eu vi. Então assim, é impressionante. Por quê? Mas por que isso na minha avaliação? Por causa do VAR. Ah, né, eu vou falar que não saiu, porque vai que saiu, e depois o gol não dá sequência, vou me culpar, tem o VAR. Ah, eu jogo lá nas costas do VAR. Não saiu, deixa que o VAR depois resolve. Se sair o gol, depois vai ter o VAR e vai... Assim é fácil. Assim, dependendo do salário, me chamam que eu vou lá bandeirar também. Vou sair, não vou, não vou, eu só vou, eu não vou levantar nada, eu vou deixar correr tudo, deixa que o VAR resolve. Então assim, se prepara, o preparo fica, né, fica pifio, ninguém se prepara pra nada mais. O Gama, e outra coisa que a gente já comentou aqui, eu vou tocar nesse assunto de novo. Se o lance foi a 10, 15 segundos lá atrás, mesmo como o Paulo César de Oliveira dizendo que ainda faz parte do mesmo ataque, entendeu? O adversário não tocou na bola, mas se o lance foi lá atrás, 15, 20 segundos lá atrás, não foi o lateral que causou o gol do Flamengo. Essa é uma opinião que eu tenho, que eu acho que eles poderiam mexer nessa regra aí. Se o lateral fosse o causador do gol do Flamengo, deveria ser anulado. O gol foi do Flamengo, é isso? Foi do Flamengo. A jogada foi por ali, viu, Vitor? Agora, isso é exatamente. Então, não foi por causa do lateral que o Corinthians sofreu o gol, não foi por causa do lateral que o jogador foi lá no fundo, cruzou e o outro fez o gol de cabeça, nada disso. Sinceramente, eu não concordo, eu volto no jogo que nós fizemos, se não me engano, internacional e Botafogo, no Engenhão, que houve uma falta lá no meio campo, né, no gol do Botafogo. O cara fez a falta no meio de campo, no jogador do Inter, mas o Botafogo recuperou a bola, tocou cinco, seis, sete, oito passes, cruzou na bola, cruzou na área, gol. O que aquele lance lá atrás teve de interferência no gol, que foi feito 15, 20, 30 segundos depois? Isso é que eu não entendo, para mim, não cabe. Está muito chato, daqui a pouco a bola vai rolar, dois minutos, o gol vai acontecer aos 15, mas lá o dois minutos lá atrás, com dois minutos, teve uma falta, tem que voltar lá, está chato, a gente já vem falando isso, o futebol está ficando chato, está ficando chato, o VAR é chato para a Dedéu, não é o VAR equipamento, o VAR tecnologia, é as pessoas, as pessoas estão chatas com isso, não é? A tecnologia é excelente, pô, tu corrige um erro, mas para corrigir um erro, você tem que saber quem está ali para corrigir o erro, para operar, para operar a excelente tecnologia que chega para evitar essas chamadas injustiças, que se existissem desde a época do Colô, muitas Copas do Mundo, por exemplo, teriam outros resultados. Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, o troféu do Galo, que o Colô ganhou, eu não sei quem ele ia ganhar, se ele tivesse o VAR, mas, enfim, é as 23 horas e 36 minutos, antes de passar para o Silvão, que quer falar sobre treinador, sobre essas coisas, Vitinho, futebol internacional, que a galera está perguntando, que a gente tem acompanhado, campeonato italiano, campeonato espanhol, campeonato inglês, campeonato português, bom, campeonato português, hoje é festa, hoje é festa, tanque, é o melhor atacante atual de Portugal, já está até uma campanha, queremos tanque no lugar do João Félix, mas, Vitinho, só surpresa, nos campeonatos, cara, o Real perdeu, Barcelona perdeu, olha, rapaz, o que que está, deu uma louca no mundo europeu, lá, cara, que coisa, derrota do Real Madrid, derrota para o Barcelona, transmitiu o Barcelona, né, Silvão, nossa, aí, aí, aí o seguinte, eu vou falar aqui, aí o seguinte, entra o que o Silvão falou aí, como é que os times lá, por exemplo, o Getafe, como é que ele jogou contra o Barcelona? Ele não tomou conhecimento do Barcelona, ele não ficou com medo do Barcelona, ele jogou, eu vou jogar, é tipo assim, o não já é certo, eu vou tentar o sim naquela coisa de paquera, né, o não já é certo, eu vou tentar o sim, vou lá, vou jogar, e o cara jogou, o Getafe foi lá e jogou, e nisso que jogou, foi envolvendo a equipe do Barcelona, foi envolvendo, o Barcelona não conseguia fazer gol, não conseguia entrar, os caras só eles contrataram com velocidade, bum, um a zero, e continuaram jogando, e perderam gols, então assim, acharam a fórmula, para encarar Barcelona, para encarar Real Madrid, ou não, é que o time ainda, ainda não está legal, na sua opinião, o time? Não, realmente resultados aí, surpreendentes, e isso está acontecendo no mundo todo, o Liverpool tomou de 7 a 2, o Liverpool tomou de 5 a 2, do Leicester, o Liverpool perdeu para o Aston Villa, que hoje ganhou do Leicester, na casa do Leicester por 1 a 0, o Aston Villa que faz uma campanha sensacional, assim como o Everton, então, esses resultados mostram exatamente isso, que as equipes menores lá na Europa, não estão tendo medo de jogar contra as grandes equipes, enquanto que a gente vê aqui jogos no Brasil, onde os times menores ficam lá atrás, esperando, especulando, tentando ganhar bola num jogo, numa bola aérea, e tal, e onde a gente podia imaginar que no século 21, um Aston Villa da Vila fosse ganhar do Liverpool, atual campeão do mundo, do mundo, ainda é campeão do mundo, por 7 a 2, e Barcelona perdendo, Real Madrid perdendo, então, Juventus empatando ontem, fora de casa, um a um, agora não me recordo, eu estou aqui procurando, mas se eu olhar aqui, eu vou perder o fio da meada, então, são coisas que a gente pode levar como exemplo, por que não? Por que não? E até no Brasil. Crotone, foi com Crotone, que a Juve empatou, também quem poderia imaginar, que a Juve poderia, ela que é nove vezes campeãs seguidas, empatar com o Crotone, tendo o elenco que a Juve tem, mas foi isso aí que dá um gosto no futebol, e hoje nós fizemos o jogo entre 3 a 3, vou até ver aqui, 3 a 3, 3 a 0 para o Tottenham em 16 minutos, no primeiro tempo, o jogo caminhou até 82 minutos, ou seja, faltando 6 minutos, 8 minutos para terminar o jogo, em 12 minutos, nos acréscimos, em 12 minutos, o West Ham fez 3 gols, e empatou, então nós tivemos um jogo de 16 minutos no primeiro tempo do Tottenham, e 12 minutos depois do West Ham, que salvaram o jogo, que foi um negócio maluco, sensacional, eu quero ver isso no Brasil, eu reclamo, mas eu quero ver. E para você ter uma ideia, viu, Silvão, Colô, nosso querido Lucas, você pega a tabela hoje, você vê uma Juventus em quinto lugar no campeonato italiano, quinto, o Milan, o Milan surpreendendo, quatro jogos, quatro vitórias, ganhou o clássico hoje contra a Inter, o clássico de Milão, deu o Milan, venceu fora de casa, quer dizer, no San Siro a gente fala fora de casa com a do Manco, mas venceu o Milan, o Milan lidera e as Juventus em quinto lugar, você pega o próprio campeonato espanhol, você vai no campeonato espanhol, você vê, sabe quem é o líder? A Real Sociedad, sabe quem é o segundo? O Vila Real, quem está em terceiro é o Real Madrid, já está a fim de quarto, sabe onde está o Barcelona? Em nono, nono lugar o Barcelona. Então, quer dizer, hein Cris, então quer dizer que o senhor do Corinthians precisa não ficar desesperado, então, quer dizer tudo isso aí? Não, eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer o seguinte, pelo que a gente está olhando essa tabela, tudo assim, que pode apostar aí, o próximo campeão da Liga Europa é o passe de Ferreira. Ah, eu já sabia que ia chegar nisso, eu queria saber. E só lembrando, né, que na Inglaterra o Everton é o primeiro com 13, o Aston Villa é o segundo com 12, tá, o Liverpool terceiro com 10, e o Leicester é o quarto com 9. Quer dizer, tudo isso pode mudar, lógico, mas mostra o poder desses times pequenos enfrentando essas potências de frente a frente, pau a pau, sem medo. Dá, dá para querer enfrentar, mas tem que ter coragem, tem que ter ousadia. Por isso, por isso que o campeonato inglês está sendo um dos mais disputados nessa temporada, está um dos melhores de ser acompanhado. Está muito bom. É jogo que você não pode nem prever o resultado, qualquer coisa ali dá um resultado atípico, igual a gente viu vários jogos também, o Tottenham goleando o Manchester, o Leeds naquela primeira rodada, empate 4x3 com o Liverpool, então resultados muito atípicos, muito jogo legal pelo campeonato inglês, então um dos melhores para a gente acompanhar aí, porque os times estão sabendo jogar de igual para igual com os grandes, e os grandes estão tomando, estão tomando ali o susto toda hora, estão tomando aquela fungada no cangote e estão vendo ali que o negócio não vai ser fácil nessa temporada. Lucas e Gano, jogo bom para vocês que são narradores, não é? É, com certeza, para a gente a gente adora. Tem muita gente pedindo para a gente transmitir o jogo do Leeds, por exemplo. Mas é um time que vem jogando muito bem, sim, vem jogando muito bem o Leeds. É amanhã, né? É amanhã, amanhã, inclusive tem o jogo do Leeds, né? Então, assim, Silvão, e para encerrar esse Internacional e entrar, no sábado, 11 horas, tem um jogo assim meio furreca, né? Meio furrequinha, né? Sábado, 11 horas da manhã, tem um jogo assim que eu não sei, se tem muito atrativo não, né? Mas... Já nem transmiti, né? É, como a Gama Esportiva transmite de tudo, né? A Gama Esportiva é uma rádio mundial, a gente não é uma rádio de uma determinada região, de uma determinada localidade, a gente é Rio, São Paulo, Minas, Espanha, Portugal, Itália, a gente vai forçar a barra, né? Vamos botar assim. Vamos fazer um sacrifício. Vamos fazer um sacrifício de transmitir no sábado. Você pode falar qual jogo, Silvão? Ou não vai conseguir falar o jogo de sábado? Não posso falar, Gama. Não posso. Eu não sou narrador, eu sou um simples comentário. Eu só falo depois que o narrador, né? Fala, diz, eu não posso falar. Vou passar a bola para o Lucas, então. Lucas, será que sábado a gente... Quebrei o Silvio agora, aquele pessoal que só tivesse de narrador para mim falar, tem o Lucas aí. Por isso que pedi pra ficar hoje, tá? Tô ligado aí. Por isso que pedi pra ficar hoje no programa. Sábado, 11 horas da manhã. O que que tem sábado, 11 horas da manhã, hein, Lucas? Ah, Gama, sábado, sábado, 11 horas da manhã tem só um jogo aí tranquilo, um jogo normal aí de campeonato espanhol. Só tem Barcelona e Real Madrid, só isso. Só isso. Só isso. Colô, eu achei que o Lucas ia falar assim, Colonese, Colonese, Colonese. Colonese, Colonese, isso aí. É isso aí, eu tenho que falar. Não sábado, não tem Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, contra Barcelona, Barcelona, Barcelona. É, então, Barcelona, 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 e Real Madrid, 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 velho. É, mas sensacional. Isso aí. O que, Mar? É a dica, dica. Você fala pro Colô, Colô, o que que vai ter sábado, às 11 horas? Você fala, eu vou na feira. Na feira. Vou antes, vou às 9, né? Agora eu tô indo às 8 horas. Na feira. Vai ter o Correio lá da Arca de Noé, vou me encontrar com o pessoal, eles sentam naquele banquinho de cimento, aquela amedinha já preparada, já marcada ali pra daminha. Sábado de manhã é dia disso, né? Meus amigos já esperam com a fruta pronta, com o peixe, tá com a verdura, mas é uma festa, uma festa. Sábado de manhã é dia de pastel, é festa na feira. Pois é, rapaz. Silvão, fala aí. Treinadores estrangeiros, nacionais, enfim. Vamos entrar nesse assunto pra gente poder debater. Sem dúvida alguma. E, Gama, então, você vê como é possível um técnico sendo brasileiro, principalmente se for um técnico ex-jogador de futebol, que consiga falar exatamente aquela linguagem do boleiro, e, claro, aí nós podemos extrapolar também para o futebol português, inglês, né? Esse técnico ex-jogador de futebol que, sim, se preparou depois de encerrar a carreira e não de imediato caiu nessa outra, outra vida muito diferente, essa vida onde a bola pune tanto o treinador, quanto o jogador, quanto o torcedor, quanto a diretoria, presidente, cartola, né? Para ser mais específico aqui. E é assim, Gama, então nós vemos que, aparentemente, os donos dos times brasileiros estão colocando a culpa na falta de bons treinadores brasileiros e buscando treinadores estrangeiros que não são de ponta. tanto que esse Jesus do Flamengo não era considerado um treinador de ponta, nem ao menos lá em Portugal, mas veio, vamos dizer assim, num projeto muito bem apresentado pelo Flamengo, constituído por um elenco muito bom de jogadores, e ele, aí sim, conseguiu fazer um trabalho tão bom, tão bom, que ele voltou para a sua terra querida e amada nossa também, e agora, e agora, provavelmente, ele almeja voos europeus muito mais altos. A questão que eu estou colocando aqui a todos é se, de fato e obrigatoriamente, o futebol brasileiro precisa buscar técnicos estrangeiros e vou chegar além. Se a seleção brasileira também precisa, neste momento, de um técnico estrangeiro, já que todos os jogadores praticamente jogam fora do Brasil para colocar essa seleção em ordem. Então, é isso. Eu estou colocando mais uma questão para debate aqui, Gama. Colô, vou começar com você. São duas coisas distintas, Silvio. Aí tem o lado do poder do orçamento, né? Quando você tem um orçamento grande, você vai, pega os melhores e você faz aí a proporção do Flamengo essa, claro. Agora, você mudar o conceito do futebol, eu tenho que mudar um treinador que venha mudar esse conceito. Lógico, não vou traçar o paralelo com o Abelão, porque o Abelão tinha mais ou menos esse time na mão, exceto o Fábio Luiz e o Gerson. Felipe Luiz e o Gerson, que vieram. Mas ele tinha quase todo mundo junto. Mas ele achava no conceito dele que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro não podiam jogar juntos. Ele achava no conceito dele. A gente tem que respeitar. Não é isso que vai tirar toda a bagagem do Abelão, daquela coisa toda, que foi multicampeão. Só que o conceito dele é isso. Talvez o que está faltando um pouco para os técnicos brasileiros é mudar este conceito, esse entendimento. Porque isso aqui é sempre você estar estudando, você estar vendo o futebol de fora, você estar vendo outras ideias. Perfeito ou não? Porque se você pegar os mais jovens hoje aqui, não é idade não, porque o Filipão deu uma demonstração fantástica aceitando o Cruzeiro agora com 71 anos de idade. Fantástico. Ele vai usar toda a experiência dele, ou quer se reinventar novamente. Porque o futebol é constantemente, você está reinventando. Você está vendo, a gente acompanha vários campeonatos, campeonato alemão, campeonato inglês, campeonato italiano. Você vê a maneira que todo mundo está jogando. Será que está todo mundo errado? Só nós que estamos certos? Não é possível, né? Perfeito? Não, isso aí. Então, este conceito que você vem fazer. Aí você pega o Atlético Mineiro, o Sampaoli. Você vai pegar o Atlético Mineiro, você vai falar assim, pô, quem é craque no Atlético Mineiro? Aquele craque que é indispensável em time nenhum. Não tem nenhum craque. Não tem nenhum craque. O Flamengo tem craques. Tem craques. Não tem a dúvida nenhuma. Você pega, vamos mudar mais. Vamos para o Cudê. Que era do Racing, aqui na Argentina. Fez o campanha. O Racing nunca foi um time, sempre foi um grande time de futebol, mas que perdeu muito espaço. Por uma questão. Mas ele fez um Racing, um time guerreiro, um time forte. Veio para o Internacional. Aí você pega as peças do Internacional. O Internacional, para mim, é um dos melhores meios de campo que tem. O Internacional, que me agrada muito o Patrick, o Edenilson, me agradam muito esses jogadores. Me agradam muito. Eles chegam na área. O Patrick fazendo 5x3 com o esporte, ele fez três gols. Chega na área e ninguém dá valor para esse rapaz. Ele estava encostado no esporte. Eu não sei a idade dele. O Edenilson, no lateral direito, veio do Paraná, veio para o Corinthians, foi para fora, voltou. Então, ele dá uma outra dinâmica no futebol. O Diniz está fazendo, eu até concordo com o Vitor Lurgo, que o Diniz é um treinador, precisa de um título. Precisa de um título. Que a melhor campanha que ele fez, assim, a nível que encantou todo mundo, foi o vice-campeonato com o Aldax, que não tinha tanta pressão quanto ele teve no Fluminense, quanto ele tem no São Paulo, que é um time, é um campeão que faz muito tempo, não ganha um título. Como ele teve no Atlético Paranaense, tem uma estrutura fantástica. Então, o Diniz é um cara, que a hora que ele tiver um título, ele vai dar, a roda dele vai girar muito mais rápido. Ele tem os bons conceitos. Lógico, que o treinador que tem conceito, ele vai morrer com os conceitos dele. Ele vai fazer as coisas andarem. O jogador, também, tem que entender como o treinador faz. Então, eles dizem, ah, o Palmeiras, o Palmeiras vai contratar o cara de fora. Ah, mas porque talvez não tenha um treinador aqui. Por que não apostar, então, no Thiago Nunes? Cara, se o Thiago Nunes veio, não deram, foi no Atlético. Vamos dar uma outra chance para o cara? Não tem. Então, aí tem muita coisa para a gente analisar. Mas é uma excelente, uma excelente pedida isso daí, para ver a opinião de todo mundo. A minha opinião, acho que tem bons técnicos do Brasil. Agora, tem que mudar o conceito. O cara tem que ter mais vontade, tem que ter mais coisa. você começa a ver os gols que os times tomam, falta o cara ser mais agressivo na marcação, sair, ter vontade, postura. Você vê alguns times aí que você fala assim, não, brincadeira, você vê os gols que o Corinthians tomou hoje, eu estou falando que eu fiz o jogo do Corinthians, depois fiz o Palmeiras. Os gols que o Corinthians foi primeiro, o Wagner, com toda, não agride, não tira o espaço do Felipe Luiz, o cara cruza fácil. O terceiro gol, Vitinho, na entrada da área, o Marlon, em vez de dar o bote, ele vira de costa, o beck. Vai de frente, tira o espaço, tem a vontade de fazer. O outro vai, bola, vai, sabe? Então, isso que você não vê nesse time do argentino, do Luba, porque os caras têm essa vontade. Eu acho que tem uma série de coisas aí que a gente tem que repensar, mas o mais importante é os treinadores estarem com essa organização. Você pega o Rogério Senna, você vê um time do Guardiola Senna jogar, é diferente, é diferente. todo mundo sabe jogar. Hoje o exemplo foi esse. Eu fui agraciado para fazer comentário desse jogo. O primeiro tempo foi maravilhoso do Fortaleza, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Foi isso aí, eu acho que é uma bela colocação, Silvio. E, Tim? Bom, se quiser que eu responda assim rapidamente sobre treinador estrangeiro, então eu vou direto no assunto treinador estrangeiro na seleção brasileira. Só lembrando que em 2013, o Guardiola praticamente falou assim, vem me buscar que eu estou disponível. E o José Maria Marinho esnobou o Guardiola, entendeu? Só pode ser louco. Só pode ser louco. José Maria Marinho. Está falando mais alguma coisa? Aí, só a favor, sim, um treinador estrangeiro na seleção. Por que não? Por que não? Agora, vamos dizer assim, tem treinadores bons no Brasil, mas fala um que está se destacando. O Rogério está se destacando. Nós vamos aguardar. Calma, calma. Hoje, agora, nesse instante que nós estamos conversando aqui, às 23h54, o Baileu é o melhor. O Renato Gaúcho está ali, hoje está com o seu sobe e desce, seus altos e baixos, mas já teve seu momento melhor até a ponto de ser remédio para a seleção brasileira. Então, eu prefiro aguardar mais. Só que a gente fala que nós temos grandes treinadores, mas não temos ninguém em grande destaque. e quando um clube perde um treinador, já não se fala mais que tanto de treinador brasileiro. e nós chegamos ao ponto de esnobar Guardiola, Pepe Guardiola. Olha, eu queria só pedir, por gentileza, que vocês citassem dois times da Espanha, os dois melhores. Dois times da Espanha. Hoje, de agora, atual? É. É o Brasil do Barcelona. Zidane e Ronald Koeman, ex-jogadores. Vou citar dois da Inglaterra que são campeão e vice nos últimos três anos. Liverpool, Klopp, foi quarto zagueiro, jogou no Dortmund. City, Guardiola, foi jogador. Chelsea, Lampard, foi jogador. O Tottenham, Mourinho, foi um jogador frustrado, mas foi um jogador meio campista que parou por causa do joelho, jogou bola. Hoje é um estudioso, né? O Bayern, Hans Flick, foi meio campista também, jogou na Alemanha. E no Dortmund, é o Lucien Favre, é o Suíço, também, ex-jogador. Quer dizer, eu só citei aqui as maiores equipes do Brasil e eu tenho um estudo que eu particularmente fiz que 95% dos times do mundo são dirigidos por ex-jogadores. E a gente quer brigar. Ah, que um tecnicista pode tomar conta? Pode? Pode, mas vai ser exceção. Sabe por quê? Porque o jogador, ele confia naquele cara que jogou bola, aquele cara que vai ensinar ele como chuta de direita, de esquerda, de cabeça, como mata no peito, mata em vela, como bate na bola, como o Tele fazia com o Cafu, por exemplo. Agora, se ele pega um cara que nunca jogou bola e que, não estou dizendo que não possa ser treinador, pode sim, mas comece como auxiliar de um grande jogador de futebol como é na Europa. Esses caras aí, que eu citei aqui entre alguns nomes, eles também fizeram o curso que é muito exigido lá, muito exigente para os jogadores, tem que fazer, é obrigado a fazer o curso, senão você não assume um time de futebol. O curso que o Renato não quis fazer, né, Vitinho? Depois ele estava fazendo nessa metade, ele acabou tendo um tempo e se viu forçado a fazer, porque todos os colegas dele, em volta dele, dos 20 clubes do Brasil, 19 fizeram, ele não podia ser o único a não fazer, né? Então, gente, vamos parar com essa briguinha aí que tem que ser que o cara ex-jogador não pode ser treinador ou que o cara que estuda também não pode ser, vamos acertar isso aí e vamos aceitar sim um treinador estrangeiro na seleção brasileira. Perdemos o melhor. Agora, quem sabe, venha outro aí, né? A gente não sabe. Foi o que eu coloquei, que o treinador tem que estudar, tem que entender o jogo, tem que entender a filosofia. Por exemplo, a cada jogo, o cara vai treinar outro time, tem tanto analista de desempenho, nós entrevistamos o Grillo, um dos melhores, então o cara está desempregado, um dos melhores analistas de desempenho que tem, o cara conhece tudo, vai ajudar o treinador, vai ajudar o cara, também entendo que tem jogador, tem cara que não gosta de ser treinador, mas eu entendo, para mim, o cara tem que ter experiência no campo, concordo plenamente. Eu tenho vezes, os caras tem que ter lateral, o cara que não sabe bater na bola, não sabe cruzar, vai na linha de fundo, não sabe cruzar, para todo mundo parar na área, hoje a falta, a falta é um lance perigosíssimo, vai um monte de jogador alto, o cara bate a falta a meia altura, só se for a não, só se for a não vai cabecear, não dá, falta a meia altura, tem que mandar o cara embora, e está cheio de cara assim, vibra, vai na linha de fundo, isso é treinamento, isso é falta de treinamento, entendeu? Falta de treinamento. Nós chegamos a uma certa época no futebol, e eu peguei essa época, lá para 2010, mais ou menos, estava acabando os fundamentos, treinamento de fundamento, chute, cabeceiro. Nós estamos na mesma época, na mesma época, você no ponto de esquerda, tinha uma inteligência diferente de qualquer um, aí eu me colocava, hoje os caras não entendem o que o jogador vai fazer no campo, me desculpa, eu vejo cada jogado, dá vontade de virar as costas e ir embora, vamos dizer assim, são outros tempos, outros dias. Não, não é outro tempo não, não é outro tempo não. O assunto que eu vou falar agora, cobrança de falta, por que nós não fazemos gol de falta? Sabe por quê? Por que nós falamos isso aí? Vem alguém lá, um analista, que fala do físico, que não pode bater na bola. Tem que descansar, não vai fazer gol de falta mesmo. Descansar, o cara que não quer trabalhar, desculpa. Não, não quer treinar, me desculpe isso aí, agora não quer treinar. Eu não sou da mesma época do Colô, sou bem mais novo que você, eu não ia para o treino que o meu avô e o meu filho me levavam, eu sou bem a dinamite que ficava batendo meia hora, uma hora falta lá, batendo falta direto. É isso aí, desculpa, desculpa, tem muita coisa, tem muita coisa. Batendo falta lá direto. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, não sei se eu vou ser, aí depois é uma tese que eu vou colocar para vocês, tem muita comissão técnica, tem isso, tem aquilo, fisiologista, não pode jogar, tem cara que ficar no banco, sangue, é lógico que faz falta, mas os caras não podem treinar, então não pode aperfeiçoar o jogador, desculpa, meu, o jogador quer, a gente treinava de terça, quarta, quinta, sexta, a gente gostava de fazer coletivo, hoje, campo reduzido, muito legal, é bonito fazer treino reduzido, e quem vira bola de um lado para o outro? Quantas bolas você vê erradas de jogador? O campo é grande, para a jogada, vamos só ver a opinião do Lucas aí, sobre o que foi colocado, primeiro que eu queria citar, a questão do negócio de cobrança de falta, vocês lembram, lá no jogo, lá na primeira rodada do campeonato português, aquele gol que o Grimaldo fez de falta, na vitória do Benfica, por 5x1 para cima do Famalicão, meu, aquele gol ali foi perfeito, a cobrança de falta é perfeita, é um tipo de lance que a gente quase não vê mais do futebol brasileiro, e isso é fato, por isso que eu babei o mesmo, babei o mesmo do Grimaldo pela cobrança de falta, votei nele para ser o melhor da partida, por quê? Porque fez uma P de uma cobrança de falta, foi a cobrança perfeita ali, cobrança perfeita, tirou da barreira, tirou do goleiro, tirou de todo mundo, então esse negócio de fundamento tem que voltar mesmo, tem que voltar, o jogador tem que ficar 2, 3 horas treinando chute, treinando cobrança de falta, treinando cabeceio, treinando jogada ensaiada, que aí vem com as jogadas ensaiadas ali, entre aspas, vem com jogada ensaiada para o jogo, e não dá, e não funciona, porque não tem, não tem o fundamento, não tem o básico, não tem o básico formado dentro de cada jogador, o jogador não treina o básico para poder fazer o além do básico, porque hoje falta o básico e sobra talvez do que tem além, mas sem o básico não rola, não rola para o jogador, e questão de técnico, técnico tem que saber mesmo, tem que estudar, tem que fazer igual alguns técnicos brasileiros foram para o exterior, foram fazer cursos para poder se reinventar, aprender coisas novas, porque não dá, alguns treinadores brasileiros ficam parados no tempo, isso a gente vê de vez em quando, o caso do Wanderlei do Ximbuc, que agora saiu do Palmeiras, treinador tem que se reinventar, porque o futebol muda, e hoje conhecimento, como tudo na vida, precisa de conhecimento, e hoje técnico que sabe melhor, que sabe das coisas, é o técnico que vai se destacar, e também, além disso, outra questão que o futebol brasileiro tem, infelizmente, que não deveria, é a questão do imediatismo de resultado, técnico aí demitido com 3, 4, 5 jogos, igual o do Ximbuc, 3 derrotas seguidas, fora, só ver, lá no campeonato do inglês, por exemplo, o Solsker tomou duas goleadas lá, pelo Manchester United, não está fora, está seguindo o trabalho, então tem que ter essa questão da sequência, tem que dar tempo para os treinadores trabalhar, e tem que dar insumos, para que os treinadores se desenvolvam também, os treinadores brasileiros precisam de conhecimento, precisam de estudo, e onde que está a CBF nessa hora também? Onde que está a CBF? A CBF não quer valorizar os técnicos brasileiros, então que dê as condições para que técnicos brasileiros se desenvolvam, se não vai acontecer igual está acontecendo, a gente está com o técnico brasileiro, está perdendo espaço para o treinador estrangeiro. Outra coisa, desculpa, Lucas, só mais uma coisinha nisso aí, será que o treinador estrangeiro, também, quando vem para o Brasil, ele tem rabo preso com algum empresário? O que os brasileiros têm com o empresário, de colocar diretor de futebol, entendeu? Tem uma série de coisas aí que tem que repensar, isso tudo no futebol, não é só no treinador, tem que ver a diretoria, cadê os diretores que aparecem, que contratam jogador que não precisa, o Nero Clube, como é que faz isso daí? Tem uma série de coisas para pensar, viu? O Gama... Então, muita coisa, muita coisa para pensar. Gama, você me dá licença, por favor, eu quero... Não, porque às vezes até o Silvio quer falar a outras pessoas, vocês me desculpem, é o seguinte, eu queria falar uma coisa que me incomodou bastante, né? Eu trabalhei também com alguns preparadores físicos, né? Só reduzido, 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 e pô, o treinador era eu, entendeu? Não, vai ter sim, pelo menos uma meia hora no trabalho estático, técnico, até em campo grande, porque eu quero ver o meu time jogando num campo grande, ele não vai jogar num campo reduzido. Os dois treinamentos, sim, mas um só, não. Aí, numa grande final de Liga dos Campeões, Juve, não, Real Madrid, Real Madrid, não lembro o adversário, o jogo seria no sábado, né? A grande final da Champions. Na sexta-feira, sabe qual foi o treinamento que o Zidane fez com os jogadores do Real Madrid? O Cristiano Ronaldo jogava? Foi o seguinte, o cara minha do meio de campo, o Zidane ficava na meia lua e tocava para a direita para o cara bater, jogava para a esquerda para o cara bater em gol. cara, chegou uma época que quando você fazia isso, esse cara está atrasado, esse cara está ultrapassado, isso não existe. O que é isso? Sai do século XX. O Zidane do Real Madrid, no ano de 14, 15, estava fazendo isso. Eu tenho a gravação no YouTube desse, eu fiz questão de mostrar para vários amigos meus, meu, acabou com muitos conceitos aqui, sabe, que tinha acabado esse treinamento de fundamento. Zidane no Real Madrid, nos anos atuais, não faz muito tempo não, fazendo esse tipo de treinamento. De outra coisa, eu vou falar uma coisa que eu senti na pele e vou tentar ser o mais sucinto possível. Eu trabalhava no time aqui, da capital de São Paulo, aí um menino da base perguntou assim para mim, professor, você jogou aonde? Eu falei, eu joguei time tal, 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 ah, tá, tá bom, que legal. No dia seguinte, sabe o que ele falou para mim? Logo assim, o professor, é, meu pai falou que eu te conhecia, se eu não tivesse sido jogador, você entendeu? Olha só, o moleque me pesquisando, o moleque procurando saber se eu tinha jogador. Por quê? Os técnicos anteriores da categoria que eu trabalhava tinham sido ex-jogadores, jogadores famosos, eu não vou citar aqui nem o time, nem os jogadores, mas os anteriores a mim tinham sido ex-jogadores de grande nome, de grande fama, entendeu? Inclusive um deles de seleção brasileira. Aí o moleque, de uma forma até, eu achei audaciosa, mas eu fiquei na minha, perguntando, eu queria saber se eu tinha jogado bola. Se eu não tivesse jogado, eu podia estar na mão nesses moleques. Olha, outra coisa, Vitório, você colocou muito bem de ex-jogador, de ser técnico, essa coisa toda. Queria perguntar, você está bolando as bases, na categoria de base? Na minha visão, se eu for diretor, presidente de clube, minha categoria de base tem que ser os melhores treinadores que tem, ex-jogadores de futebol, ex-jogadores de futebol na categoria de base? Com o estudo de treinador, um curso, um curso, não tenha dúvida nenhuma, até a molecada não tem o menor fundamento, é na base que você monta esses caras aí, é na base que você faz. O Michael, um grande jogador, não tem fundamento, porque ele foi advogado do Tavares para o Goiás, fez sucesso no Goiás, não tem fundamento. Aquele outro centroavante que era do Internacional, que foi para o Santos, como é que chamava ele? Não, não, que era do Internacional, que também foi da Várzea também, que foi até alvo de quase impeachment no Santos, Damião, Damião, não tinha fundamento. E Andro e Damião? Andro e Damião, não tinha fundamento, foi da Várzea. Então, na categoria de base tem que ser os melhores treinadores, o pessoal sabe que sabe fazer, sabe o que está fazendo, eu até concordo, o campo reduzido, a gente vai começar a fazer análise a partir de amanhã, quantas bolas os caras passam errado virando o jogo? A gente cansa de ver, o cara vai virar a bola, o cara manda a bola para a lateral, quantos jogos nós fizemos assim? Quantos jogos nós fizemos? Ah, errou mais uma, errou mais uma, errou mais uma, errou mais uma, mas por quê? Por que errar tanto? Passe daqui e ali, o cara não dá um passe de 10 metros, meu, não consegue dar um passe, a gente está um cara nas linhas, é impressionante. Aí você vê o Thiago Alcântara jogando, o Liverpool vai subir muito de produção, porque ele acha que os caras na linha, o passe, ele tem a qualidade no passe, entendeu? Então falta isso, falta essa coragem, Silvio, Gama, Lucas, minha opinião, falta um meia, você pega os times aí, quem é o meia, quem é o cara que faz a jogada? Quem é o cara que põe o cara na cara do gol? Você tem que pedir, pelo amor de Deus, o gol, quase que ainda tem o Benítez, que você ainda vê, qual os outros jogadores que fazem isso? Eu vejo uma teoria, Colônia, que é o seguinte, os melhores treinadores do Brasil no futuro serão estudiosos, que não jogaram bola, mas eles terão que ser auxiliares para chegar ao ponto que eles querem chegar. Com certeza, muito certeza. pelo caminho, porque começaram de uma forma errada, já começaram direto no profissional e se queimaram, tiveram uma base também, entendeu? Aqueles que tiveram uma base como o Carilli, por exemplo, se deram bem. Com certeza, concordo plenamente com você. Aqui a maioria, aqui eu estou conversando, estou ouvindo vocês, estou conversando com o pessoal, o pessoal acha que, mas é a maioria, que a seleção brasileira tem que ter um treinador estrangeiro, tem que ter. Eu também concordo, eu concordo, que a seleção brasileira precisa de um treinador estrangeiro. Por que que não? O que impede disso? E fala que aqui no Brasil ainda não tem ninguém pronto, a maioria, que não tem ninguém pronto para assumir uma seleção hoje. Não tem. Quem é o treinador pronto para assumir uma seleção? Fala aí, alguém? Alguém? Tem alguma sugestão? Porque perguntaram aqui, quem do Brasil hoje, você fala assim, está pronto para assumir a seleção e vai fazer a seleção jogar? Me fala aí. Há um ano atrás, Renato Gaúcho, hoje, no meu modo de entender, ninguém. Não, hoje. Pergunta hoje. Hoje. Até mais longe. Nós fizemos o Brasil e Peru, não fizemos? Brasil e Peru? Foi uma tônica dizendo do Tite. Fizemos o Brasil e o Peru de agora que está falando, não é do Tite? Ah, tá. Não, não, não. Não dá para conversar com o senhor, está difícil. Mas vou tentar, vou tentar concatenar as ideias. Vamos lá. O que nós falamos na transmissão? Que o Tite era um treinador que faz o aconchavo, os amiguinhos, isso e aquilo. Será que um treinador estrangeiro vai pensar nisso? O cara quer ver resultado, tem que ser cobrado por resultado. Se você tem uma diretoria, agora estou transportando para a CBS, que é uma diretoria que é problemática, tem problema sério, de corrupção, está sendo investigada. o Vitor Hugo acabou de falar, o Marim negando o Guardiola, onde é que o Marim está? Entendeu o que eu estou falando? O futuro do futebol brasileiro está na mão desses caras aí. Estava no Ricardo Teixeira, estava no Avelange. Então, tem que mudar essa filosofia. Me desculpa. A verdade é essa, eu dou a quem doer, em time de futebol grande também, no Corinthians, no São Paulo, no Vasco, no Flamengo. Tem que mudar. Dá esse conceito, me perdoa. O Colô, quer dizer que treinador brasileiro... Tem que ser dobrado por resultado, interesse, mas interesse, tem muito... O Colô, quer dizer que treinador brasileiro pode treinar. Pode falar, Vitor. O treinador brasileiro... Travou, Vitor. Não, eu... Não, estamos ouvindo, estamos ouvindo, está normal. Está normal. Então, é o seguinte, treinador brasileiro, então, pode treinar seleções estrangeiras, como o Felipão treinou Portugal, como vários brasileiros treinados aí, o Carlos Alberto Parreira treinou. Agora, os nossos podem falar. Eles não podem vir para cá? Por quê? E o problema aí da... Como é que fala? De preconceito em relação a isso. Eu, sinceramente, não tenho. Com todo o respeito aos treinadores brasileiros, não tenho. É verdade, verdade. Colô, está falhando a sua conexão. Eu também não tenho, porque eu quero ver o bem do futebol brasileiro. Eu quero ver o futebol crescendo. Silvão, todos te responderam tudo. Melhorou? Sim, agora sim. Oi, melhorou? Cada qual respondeu do seu entendimento. Aparentemente, eu não ouvi ninguém aqui dizer que não concorda com um treinador estrangeiro treinando a seleção brasileira. E nós já vemos essa tendência em clubes de ponta do futebol brasileiro. O que leva, leva à conclusão de que talvez a permanência de técnicos brasileiros por muito tempo atuando como técnicos, envelhecendo em seus conceitos, porém, porém, entregando aquilo que os dirigentes querem, ou seja, eles entram porque o técnico anterior perdeu três jogos. Vamos simplificar. Você entra, você ganha um, ganha dois, aí empata um, ganha mais um, aí perde, só que os conceitos deles, eles não são modernos, eles não trazem absolutamente nada para aquele time, para aquela seleção que não seja, que não seja assim, ou não vai cair, ou não vai ser campeão, mas também não vai cair, que eu digo, essa coisa dos pontos corridos parece que o ser campeão é quase uma consequência, mas o técnico que ele fica, ou ela é mandada embora por questão de três derrotas, e não porque ele implanta um sistema de jogo diferente, ou seja, numa equipe grande você não tem tempo para implantar um sistema de jogo. Na seleção seria possível isso? Onde você faz esses amistosos aí que caça níqueis, que pelo amor de Deus, onde você tem dirigentes, dirigentes da maior instituição futebolista do país, que é a confederação, a rica, a riquíssima confederação brasileira, que cuida, cuida da seleção brasileira, e tem pessoas como as citadas aí, um está preso, o outro está solto por causa da idade, o outro não está preso porque não sai do Brasil, entendeu? É disso aí que eu estou falando e aí chega para nós simplesmente radialistas, jogadores de futebol, narradores, pessoas que vivem o futebol no dia a dia e nós vemos, quer dizer, a minha colocação é é possível? Não, é possível, é necessário, aparentemente é necessário você ter um técnico estrangeiro, ele vai ter condição ou ele vai ser boicotado por todos os técnicos brasileiros que podem fazer a cabeça dos jogadores para, olha, você joga no meu time, você for para a seleção, pelos empresários, então quantas, quantas nuances nós temos, e não é simples assim, por isso que eu digo, então nós todos temos opiniões próprias, convergem em vários momentos, só que a questão mesmo, o problema não está solucionado, e eu acho que é um dever e uma obrigação também do jornalismo, da rádio, da televisão, de levantar as polêmicas e de apontar, sim, apontar os culpados que às vezes não são os técnicos, não são os jogadores, eles são esses caras que ganham dinheiro com o futebol, que podemos até dizer desviam dinheiro para si, desviam dinheiro do futebol, se utilizam no futebol, para ficarem, digamos assim, de posse de um dinheiro que é o suor, então quando voltarmos a ter torcida, aquele dinheiro suado para comprar aquele ingresso caro, de um preço que varia, varia conforme o jogo, você não tem um, você chega e compra o campeonato inteiro, exatamente como existe fora do Brasil, e aqui, por todos os motivos, levantados aqui, aqui não acontece isso, você não tem um técnico estrangeiro, você não tem, assim, e digamos até, campeonatos equilibrados, né, você tem times na Série A que, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus, se você tivesse menos equipes disputando, seria até melhor do que ter equipes que você fala, não, essas daí vão cair a qualquer momento, mas eu sei que o assunto é longo, eu só queria levantar, levantar um pouquinho essa polêmica, né, e que todos os nossos ouvintes da rádio percebessem que nós temos opiniões, cada qual tem a sua, ninguém aqui quer fazer prevalecer, né, sobre a minha, sobre a de absolutamente ninguém, mas o assunto é importante e é muito gostoso a gente poder debater com pessoas como vocês, então eu fico muito agradecido e devolvo a palavra para o Gama. Gama, só para fazer um adendo nesse assunto do Silvio, só olha, olha na tabela do Campeonato Brasileiro, olha os quatro primeiros clubes colocados, quantos desses clubes tem um técnico estrangeiro no comando? Internacional, em primeiro, Flamengo, em segundo, Atlético Mineiro, em terceiro, São Paulo em quarto, São Paulo é o único que tem um técnico brasileiro, todos os outros três um técnico estrangeiro, então não preciso falar mais nada dizendo que se um técnico estrangeiro vem comandar um time, pode ser um, uma boa situação para a equipe. Eu também acho, eu sinceramente acho que eu concordo praticamente com tudo que o Silvio falou, é lamentável, é lamentável, quando envolve essa situação aqui, é lamentável demais, e que precisa, e volta a perguntar o que os ouvintes perguntaram para a gente, quem hoje no Brasil está preparado para assumir a seleção? Eu falo, ninguém, no Brasil, ninguém, vai fazer feio, a gente vai fazer feio, Vitinho, vai fazer feio. Gama, uma coisa que acho que nós fomos unânimes, todos nós estamos a favor de ser um treinador estrangeiro, eu sou a favor, se ficou alguma dúvida, eu sou a favor, eu acho que é unânime. Ele acordou, rapaz, a gente está aconchilando. Eu acordei nada, rapaz, está aqui, acordei o que, rapaz? Eu sou favorável, sem dúvida nenhuma. Por quê? Realmente, a nossa safra realmente está muito, mas muito devagar. Vitinho, o Gama está sugerindo um técnico português para vir aqui, faz muito sucesso nesse time aí do Tanque, ou... Traz do Pepe, traz do Pepe para a seleção. que resolve tudo. Traz o Pepe. Põe o Pepe aqui na seleção brasileira. Mas não tem, hoje não tem. Ouvinte perguntou, não tem. Não tem como falar o nome. Eu não tenho nenhum nome para falar. Vou falar quem para assumir a seleção brasileira hoje? É artismo. Agora o estrangeiro. Tá bom. Quem você daria a seleção brasileira hoje para assumir a seleção brasileira? Colô? Hoje. É. Hoje. Pode ser o estrangeiro. Pode ser o estrangeiro. Pode mais, Dudu. Pode ser o lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Quem você for assim sabe que eu queria entrar na seleção. Eu queria o Klopp. Hoje eu queria o Klopp. Eu também. Também. Também vou com o pessoal. O Klopp seria um nome mais indicado para assumir a seleção. Se fosse possível. Vitinho, ficaria também com o Klopp? É um dos nomes. Mas eu sou guardiolista há muitos anos. Eu sou guardiolista. Eu sou guardiola de dirigir o Ibis. Eu vou torcer para o Ibis. Eu, nessa, eu estou com o Vitinho. Eu gosto muito do guardiola. Eu traria o guardiola para assumir a seleção. Eu, hoje. Hoje. Hoje não é o melhor momento do guardiola. Hoje o momento é do Klopp. O momento é do Hans Flick, Dubai, que ganhou a Champions. Entendeu? Mas não é o momento, né, Vitinho? Se trata do momento. E sim do trabalho que ele iria colocar na seleção brasileira. Exatamente. Há quanto tempo ele está se mantendo no topo, o guardiola? Exatamente. Silvão, você ficaria com o Klopp? Com o Klopp, é isso? Sim. 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 Gama, Gama, simplificando. Nós perdemos de qual seleção e quem era o técnico dessa seleção. Nós fomos eliminados em casa, dentro de casa. Tínhamos um técnico brasileiro. Então, me parece até óbvio, nós perdemos de quem? Então, vamos debilitar aquele cara lá, pega, traz para cá, eles já ficam sem e o ganho teria de ser nosso. Mas, a discussão, óbvio, está em aberto. Quem sabe, Gama, nós comecemos a fazer pesquisas pela Rádio Gama e vamos deixar o Gaminha, o Gaminha fazer, viu, Colô? O Gaminha, porque tem gente que não é confiável aqui para... Ah, não, eu não tenho dúvida nenhuma. Essa tabela aí vai mudar muito, aquele. Fica tranquilo. É. Bom, galera, olha, são meia-noite, olha, vou falar uma coisa aqui de todo o coração que me conhece, sabe que eu sou só emoção mesmo, eu sou do jeito que sou, né? É muito bom o domingo nosso, é muito bom, eu vou falar por quê. Algumas pessoas falam assim, cara, você é fanático de futebol, não sei o quê. Sim, sou. Prefiro ser fanático de futebol, do que ser fanático em drogas, em bebidas, né, me envolver em coisas erradas. Prefiro ser fanático em futebol. Agora, você é fanático em novela, você é fanático em filme, você é fanático em uma outra coisa qualquer. Nós aqui, nós, somos fanáticos em futebol, nós amamos futebol. E esse nosso domingo que tu olha pra, né, olha pra fazer no meio do colô, ali, acabadinho, 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 na sua trânsula. É isso. É um domingo recheado de futebol. Você olha pro Lucas, que na rua hoje, se eu não me engano, foram dois jogos com o olho já pesando. Mas por quê? Porque ele é fanático pro futebol. Você olha o Vitinho já quase sem cabelo. Por quê? Porque é fanático pro futebol. Aí tá aí o Silvão assumindo uma direção de uma rádio que transmite futebol o dia inteiro. Por quê? Não é só por quê, minha amiga, porque ele também ama futebol. Então, nós fazemos isso aqui com o maior prazer do mundo, com o maior amor do mundo. E estar aqui até essa hora não é sacrifício pra gente. Pelo contrário, isso é muito bom. Então, é por isso que eu adoro o domingo. Antes o domingo era chato. Então, pra você aí, o seu domingo pode ser chato, mas pra quem tá ouvindo a gente hoje e agora no aplicativo da Rádio Net, a gente tem que agradecer. No nosso site, nós temos que agradecer. No Facebook, nós temos que agradecer. Tem um programa longo e as pessoas dando audiência num programa longo. Por quê? Porque nós estamos apaixonados por futebol. Então, volta a repetir, é melhor nós, nós sermos apaixonados por futebol do que ser apaixonados por coisas que vão nos trazer mal. Aqui só nos traz bem. Sabe por quê? O que traz de bom é essa amizade aqui. Então, isso aqui, esse programa não acaba agora. Acaba pra você. Pra você, ele vai acabar agora. Vamos dar o boa noite. Obrigado. Aqui ainda vai rolar coisas. A alegria, a brincadeira, a zoação por pessoas que, graças ao futebol, se tornaram o que é hoje. Essa equipe recheada de craques, essa equipe recheada de pessoas competentes, de pessoas que se respeitam, de pessoas que, acima de tudo, são amigos um do outro, que pegam um na mão do outro e falam assim, vão embora, vão embora e vamos fazer o negócio acontecer. Pessoas que não deixam, ninguém desanimar. Pessoas que botam todo mundo pra cima e pessoas que amam futebol. Sabe isso tudo porque aconteceu? Porque amamos futebol. Então, o futebol não é só aqueles jogadores que estão ali jogando bola, como falam. Pô, vocês adoram aqueles caras lá correndo à toa de nada, os caras tão ricos. Não. O futebol é muito mais do que isso. E a gama esportiva não é só o futebol. Isso aqui não é só o futebol. Isso aqui é amizade, amor, carinho. Isso aqui não tem preço. Deu pra entender? Então, isso aqui, não tem preço. É a melhor coisa do mundo quando a gente passa o domingo inteiro fazendo futebol. Ok, galera? Eu acho que com muito amor. Colô, tá acordado, Colô? Pô, sempre. Você acabou de falar do amor, de fraternidade, você fica falando se eu tô acordado? O que que é isso? O que que é isso? O seu boa noite aí, porque daqui a pouco a tua, né, teu andador começa, já tá na hora, né, tem que trocar. A filha, a filha já tá acabando. Colô, colô, ele tá esquecendo da medalha, da medalha da nações da bola. Medalha vai no final. Vamos pra medalha então, é verdade. E agora vamos eleger o destaque da rodada e entregar a medalha Nações da Bola ao vencedor. Vitinho, Vitinho, parece que o Vitinho tá igual o Colô também. Vitinho, só a medalha, meu amigo. Eu vou fazer uma menção honrosa hoje, vai parecer até incoerência, mas uma menção honrosa para o goleiro Hugo do Flamengo, tá, porque ele falhou no gol do Gil, saiu muito mal, mas depois fez defesas espetaculares, defesas da queima-roupa, então eu vou levar o, das partidas que assistiram, eu não posso falar das partidas que eu não vi, né, deve ter até jogadores que se destacaram mais, mas essa que eu vi, o Hugo, porque se o Hugo tivesse feito essas defesas no primeiro tempo, se o Corinthians tivesse dominado no primeiro tempo, coisa que não aconteceu, só dominou aí uns 10, 15 minutos depois que tomou 3x0, mas quando precisou, pra mim o Hugo apareceu muito bem, apesar da falha no gol do Gil, o Hugo goleiro do Flamengo. Um voto para o Hugo, rolou? Oi. Vai, sua medalha. Não, eu vou dizer uma coisa, eu vou dar a medalha para um treinador que tem feito um trabalho brilhante e tem dado o espetáculo que foi o Rogério Senna, pelo time do Fortaleza, que tem feito uma campanha, pelo estado atual do Fortaleza agora, que entrou para não cair para a segunda divisão, o objetivo dele era uma vaga na Libertadores da América, e o Fortaleza é um grande candidato a uma vaga na Libertadores, não na Sul-Americana. Escute o que eu vou falar. Rogério Senna. Beleza. Lucas, sua medalha nesse final de semana vai para quem? Olha, pelo que eu acompanhei dos jogos aí nessa semana, vou até distorcer um pouco aqui de todo mundo, mas eu vou escolher o Léo Chu do Ceará, principalmente depois do jogo que a gente fez entre Ceará e Fluminense, a partida, Léo Chu foi um dos grandes destaques do time do Ceará naquele empate por 2x2, jogou muito, dando muito trabalho para a defesa, o moleque só com 20 anos tem muito futuro aí no futebol, fica de olho nesse menino aí, Léo Chu, que jogou muito bem nesse jogo, viu? Legal. Silvão, sua medalha vai para quem? Para o Lucas, por ele ter ficado conosco até agora, por ser o nosso mais novo amigo, nosso mais novo integrante dessa família, desse time aqui e eu quero que a medalha vá para o Lucas. Opa, muito obrigado, senhor. Legal. Bom, a minha medalha, deixa eu ver para quem que eu vou dar a minha medalha, rapaz, essa medalha aqui vai me dar uma dor de cabeça. Dá para o colô, dá para o colô. pegar a medalha. Espera aí, gaminha. Pô, cara, se você estivesse dormindo, cara, você chega assim de repente, puxa a câmera, desligou a câmera, cara, e agora? Eu já vim aqui dar o meu voto. Oi, seu bichinho, você está tudo bem? Oi, seu colô, seu colô, seu colô, seu colô, seu colô, você está me lindo. É, é, abre o microfone, seu colô. Vai, seu colô, cachorro, vem? Vai, 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 tudo bem, seu colô? Tudo bem, gaminha? Não posso votar, tio, se eu chamo? Bora, gaminha, a gente quer fechar? Pode votar, pode votar sim. Peraí, gordinho, mas tio, você não é o diretor da estrada, não posso votar ou não posso? Pode votar sim, você aqui, como as mulheres têm voz ativa, sim senhor. Então, ô, tio, vou votar, votar aqui. Ah, ótimo. Meu Deus, pode votar, pode votar aquela vinheta de aplausos para eu? Não, gaminha, tem que fechar. Pelo, vocês, acho que tá ficando velho, depois eu coloco é feio, Deixa eu votar lá em terapausos, deixa eu votar. Ó, que votar, que verdade é por, minha medalha, vai, 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 vai pro trânsito, o grande destaque deste final de semana. Um beijo pra todo mundo. Tô indo, calma, já tô indo. Beijo, gente, tchau. Beijo, tchau. Brincadeira, cara, brincadeira, agora tem que botar fone, botar câmera. Rapaz, vou te falar, bom, minha medalha no próximo semana vai, vai, não vai pro Tânio, vai pro Rogério Sene também, acho que o que ele tá fazendo, tem que concordar com o Colô, tá fazendo toda uma diferença. É isso, considerações finais, para de me puxar, daqui a pouco a gente come. Considerações finais, tio Colô, suas considerações finais, tio Colô. Olha, eu faço com dor no coração, de, acabando o domingo, né, mas quando o domingo acaba, a gente sabe que fez um bom trabalho na semana, eu tenho certeza disso. Então, é um grande prazer ter essa bancada com o Silvio, com você, Gama, com o Vitor Hugo, com o Lucas hoje, é um grande prazer tê-lo aqui, fizemos alguns jogos juntos esse fim de semana aí, então é um grande prazer estar com vocês, aos nossos ouvintes da Gama Esportiva e do Nações da Bola pelo YouTube, é um grande prazer mesmo estar com vocês, e louco para chegar na sexta-feira, no sexto, e no domingo que vem nos acréscimos novamente, que tem muito trabalho na semana, uma boa semana para todo mundo, com muito trabalho, com muita saúde, com muita paz, tá? Um grande abraço a todos e muito obrigado por fazer parte dessa equipe maravilhosa aí. Valeu, show de bola, show de bola, Vitor Hugo, Vitor Hugo, Vitor Hugo. O cara roubando o meu bordão, que isso? Bom, dizer que aí começa aí, começamos agora uma nova semana, com grandes jogos, tem aí, a gente não pode comentar por enquanto, mas jogos importantes, é o futebol mundial, né, temos também os jogos das ligas que nós já estamos fazendo, tem brasileiro, tem tudo, então tem para todos os gostos, o pessoal que ouve a Gama Esportiva, e também acompanha o canal da Ações da Bola, vamos aguardar que sejam grandes jogos, grandes transmissões. Um grande abraço a todos, valeu, até a próxima semana. Tchau, tchau, hein? Valeu, Vitinho, um grande abraço. Lucas, considerações finais, muito obrigado pela participação, espero, esperamos, todos nós aqui, com certeza, que seja só o início. Com certeza, agradecer primeiro o convite, né, ter participado do primeiro nos acréscimos, não é a primeira vez que eu estou participando do programa, já convivendo direto com esses maravilhosos amigos aqui, nas transmissões semanais aí, primeira vez que a gente senta agora para um bate-papo aí, que eu participo também, e agradecer, agradecer a oportunidade de estar na Gama Esportiva, agradecer ao Nações da Bola, que me proporcionou também essa oportunidade, agradecer aos ouvintes que nos acompanham até agora, já adentramos aí na segunda-feira também, e dizer que o trabalho continua, né, temos muito trabalho ainda essa semana, e vamos seguindo, vamos que vamos, que o trabalho não acaba. É verdade. Silvão, meu diretor, com você. Então, Lucas, você é um grande exemplo daquilo que eu sempre digo, que eu acredito muito, que a vida sabe muito bem o que ela une, e ela tem unido pessoas como você, o Gama já deixou muito claro aqui, que o motivo, né, o motivo é o futebol, algo que nós amamos, algo que nós queremos levar, né, para todos os nossos ouvintes, provavelmente eles nos ouvem também, por causa da questão futebol, mas eu tenho certeza que, num domingo, nesse momento que o Brasil vive, o planeta vive, a gente consegue transparecer também, não só, não só essa competência, essa dedicação, né, ao trabalho, mas como esse convívio, essa amizade, esse espírito, né, de um pelo outro, como é, como seria o futebol, né, o futebol tem o goleiro, tem o lateral direito, tem o esquerdo, tem o meio, né, e toda essa composição, quando ela se acerta, né, o resultado final, nós sabemos que é a vitória, Lucas, e você também, então, para nós, né, para nós também é uma vitória, sua presença aqui, hoje, o público, quem está lá do outro lado, está vendo o seu rosto pela primeira vez, acredito eu que isso daí seja uma coisa, e significa também que nós não temos motivo nenhum para nos esconder atrás de uma voz, alguns de nós com uma voz muito boa, muito bonita, né, mas essa amizade, esse companheirismo que fazem a gama esportiva poder levar além, claro, das transmissões do futebol, esse espírito, e o que o Gama tanto fala, não é, Gama? Alegria, 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 e é com alegria que eu devolvo a palavra ao Gama, e todos que nos ouviram até o presente momento, muito obrigado a todos, Gama, estamos juntos, também, porque você nos uniu. É, muito obrigado, obrigado pelas palavras, obrigado a todos os amigos aqui da bancada, uma semana recheada de grandes emoções, de grandes jogos, amanhã já começa a partir das 16 horas, com o Leeds, né, o Vitinho, amanhã, né, 16 horas, e depois às 20 horas, Bahia e Atlético Mineiro, beleza, galera, amanhã durante o jogo do Bahia e Atlético Mineiro, ou até melhor, durante o jogo Leeds e Ophanhampton, a gente já vai passar para vocês, ao vivo, a nossa programação de terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, ok? A todos, pelo amor de Deus, se cuidem, se cuidem, porque não acabou, tá, fiquem todos com Deus, muito obrigado, até a próxima, até o sexto, e curte a gente aí, com muito futebol, e agora, fique com a programação, as músicas anos 70, 80 e 90, aqui na gama exportiva, e em breve, o novo site vem aí, e amanhã, programa do Vasco, programa do Fluminense, e muitas novidades, durante a semana, valeu, beijo e futebol. E aí,